O Sega Saturno foi um videogame da Sega de 32 bits da 5ª geração. Não teve o sucesso mundial esperado e acarretou um prejuízo milionário para a Sega. Dentre os vários fatores que não fizeram o Saturno alavancar nas vendas, temos o lançamento americano antecipado sem suporte aos clientes, o preço inicial salgado e a decisão de abandonar o Mega, e o 32X, o que muitos clientes ficassem irritados e perdessem a confiança no fabricante. E o maior delas é uma arquitetura de desenvolvimento complexa, que acarretou em muitos boicotes atingir partes. Apesar de vários contras, o Saturno ainda conseguiu produzir mais de 800 jogos, diga-se de passagem, muitos deles memoráveis e clássicos. O console fez muito sucesso no Japão e foram poucas convenções para o mercado ocidental. E se tratando de hardware, o console era forte em jogos em 2D, principalmente em jogos de luta. Até hoje, o console herdou conversões perfeitas e quase perfeitas da Capcom e ICNK. Quem teve o console sabe qual foi prazeroso e divertido a caixa preta da Sega. Então, vamos relembrar. O primeiro jogo da nossa lista é o Biohast or Resident Evil. Demorou um ano, mas valeu a pena a espera. O game segue o mesmo esquema da versão Playstation, mas lógico, existem diferenças. Entretanto, os gráficos do cenário, o som, a abertura sem censura e colorida, e os extra como o Battle Game, faz acreditar que Residente no Saturno arrebentou o Quarteirões, e não deve em nada a versão do concorrente. O segundo game da nossa lista é o Thunder Force 5. Simplesmente um jogo inesquecível. O rei do shooter voltou originalmente para o Sega Saturn, detonando em gráficos, jogabilidade e som arrasadores. Só peca por ser curto, mas o desafio é alto, e batalhas contra os chefes, os efeitos de gráfico, o som de rock'n'roll, vão cravar em sua memória eternamente. Mega Man X4 é considerado por muitos fãs como o melhor Mega Man de todos os tempos. Não é para menos. X4 tinha dois jogos em um, se contar com as histórias do X e o Zero. A aventura podia ser jogada por Mega Man X ou o Zero. Cada um dos seus jogabilidades e histórias distintas, com gráficos em 2D de primeira, efeitos soberbos, músicas lindas, filmes em anime, aberturas cantadas, e todas as características únicas que fizeram Mega Man X uma das séries mais amadas no mundo dos games. O quinto game é Hellbolt Fatal Fury Special. Em 23 de novembro de 1997, o jogo foi portado para o Sega Saturno, e novamente fez o uso do cartucho de um Mega Ram, para não perder nenhum sprite de animação. E é o sexto jogo da franquia Fatal Fury. E também, o segundo a trazer o subtítulo Special, que nesta franquia simboliza ignorar a história para trazer personagens mortos, ou que já não faziam mais parte do roteiro para se enfrentarem. Esta foi a última versão do Fatal Fury a ser lançada para o Sega Saturno, que em 98, ganharam uma coletânea chamada The Hellbolt Fatal Fury Collection, tendo o primeiro Hellbolt e o especial junto, com o cartucho de um Mega Ram. O sétimo jogo da nossa lista é o Croc de Legend of Goebbels. Numa época que estávamos nos adaptando aos jogos em 3D, muitos games e adventurer apareceram. Mario 64 acredito que tinha sido o primeiro a conseguir de fato, a se adaptar tão bem neste novo mundo. Conheci Croc por acaso, não muito diferente dos mais jogos de Sega Saturno. Naquela época, comprava tudo piratinha, mesmo nos diversos camelôs espalhados pela cidade. Croc me chamou a atenção. Pensei comigo mesmo, cara, deve ser legal controlar esse jacarezinho simpático. Dead Alive foi lançado nos arcades em 96. Usando então a poderosa placa Model 2, foi a primeira vez que a Sega licenciou seu hardware para uma empresa terceirizada, a Tekken. A versão do Sega Saturno saiu em outubro de 97, no Japão, e nunca ganhou o Ocidente. Em março de 98, o Playstation 1 ganhou a versão também, lançado tanto para o Japão quanto para o Ocidente. Você provavelmente deve conhecer o arcade da Taito, Elevator Action, de 1983. Mas pouca gente sabe que a Taito lançou em meados dos anos 90, uma continuação ou atualização para o clássico. Usando sua nova poderosa placa F3, em determinado período da década de 90, as pessoas só queriam saber de jogos em 3D. A maioria com a chegada do Playstation, os jogos em 2D foram perdendo cada vez mais espaço. Felizmente, algumas produtoras ainda apostaram em 2D e lançaram diversos jogos de qualidade para o Sega Saturno. Um exemplo desses deliciosos jogos em 2D é o Elevator Action Returns. O jogo é simplesmente lindo de gráfico, bom, mas é viciante. Elevator Action Returns, ou Elevator Action 2, dependendo da região, é bem parecido com o seu predecessor. Pelo menos no primeiro estágio, 11 anos depois de muitos jogos de ação, estava em alta e mexeram na estrutura do novo Elevator Action, que passou a ser mais um jogo de ação do que qualquer outra coisa. Ao invés de apenas descer em prédio, entrando em portas vermelhas e matando capangas da máfia. Você precisa fazer muito mais que isso. Para começar, você pode escolher entre 3 personagens. O carinha galã que é o herói do jogo, e é o mais equilibrado. O cara fortão e lento. A mocinha mais fraca, porém é rapidinha. No game você vai perceber que existem diversas formas de matar os caras maus. Desde tradicionais saltos na cabeça, até rajadas de metralhadora. O que é uma novidade neste game, é que agora você pode entrar em portas azuis, que contém power-ups, bônus e pontos ou reposição de energia. Sim, é energia. Agora você não morre com só o tiro. Tem energia que você pode ser recuperada com os famosos hambúrgueres, batatas fritas, deixado em alguns lugares do apartamento. Outra inovação que foi muito bem-vinda nessa nova versão, foi o co-op. O único problema de jogar com outra pessoa, é que ela não pode ficar para trás, ou morre, principalmente nas fases verticais. Mas como o ambiente é gigantesco em relação aos personagens, dá para interagir tranquilamente com o segundo player. Só tentando para não esmagar com o elevador, ou puxar a tela para cima, antes que o outro esteja seguro. Começando pelos gráficos, coloridos e bonitos, mas com sprites bem pequenos. Todos os bonequinhos do jogo, tem um tamanho pequeno, dando o jogo ao ar de geração 16 bits. Ao lado positivo disso, são os cenários que parecem ser bem mais extensos do que são. Por falar em cenários, eles são pontos-chave do jogo. Como sugere o nome, os cenários são baseados em elevadores. Ou seja, você geralmente se encontrará em prédios com uma dezena de elevadores, que deverá pegar até chegar às portas no quais você deve entrar, para desarmar as bombas. Os elevadores acrescentam um pouco de estratégia no jogo. Às vezes, é preciso esperar um pouco os elevadores enquanto o inimigo aparece de surpresa em um andar acima ou abaixo. O inimigo vem justo no elevador em que você deseja pegar. A jogabilidade é simples, mas excelente. São apenas dois botões, atirar e pular. Mas a combinação dos dois botões serve para jogar bomba. Há três personagens para se escolher, cada um com seus pontos fortes e fracos. Ao longo das fases, é possível pegar armas, como metralhadoras, lança-foguetes. E também é possível interagir um pouco com o cenário que vai no lâmpadas, câmeras de segurança e algumas caixas que podem esconder itens de armas e pontos de vida. Apesar de ser um pouco difícil no início, Elevator Action Returns pode acabar sendo um jogo rápido e de se zerar para os games mais experientes, pois tem apenas uma meia dúzia de fases. Mas sinto-lhe dizer, se você viu o vídeo do jogo e não se animou muito com ele, saiba que ele é daqueles jogos em que é preciso colocar a mão na massa para ver quanto é bom. Sorte daqueles que possuem o Sega Saturno. Uma convenção quase que impossível só do fato dela existir, por si só, é espantoso. O jogo nem sequer deveria rodar no console da Sega, mas por algum motivo, o pessoal da Lobotomize Software conseguiu colocar o jogo rodando perfeitamente. Amplamente aclamado como um dos maiores jogos de PC, Quake chegou no Sega Saturno em grande estilo, com 32 níveis, incluindo 4 níveis exclusivos de Saturno. Consequentemente, todos os níveis de Quake tiveram que ser totalmente reconstruídos para o Sega Saturno. Os assombrosos ambientes tridimensionais com autênticos inimigos poligonais em 3D, efeitos luminosos dinâmicos com soo altamente ambiental, combinaram entre si para proporcionar uma experiência de jogo indispensável. Duke Nuke 3D é um dos melhores tiros em primeira pessoa do Sega Saturno. Se consagrou na geração 32-bits por inovar o gênero FPS, dando ao jogador uma maior liberdade e, é claro, os gráficos inéditos como marcas da bala nas paredes e na parte sonora, com frases inesquecíveis de Duke, que lhe vão garantir boas risadas. Uma das montagens dessa versão era que os produtores utilizaram uma engine própria. A Lobotomize Software conseguiu implementar um sistema de iluminação dinâmica. Além de entregar alguns efeitos mais bonitos, o jogo ainda foi um dos poucos a aparecer no console que fazia o uso do Netlink, que possibilitava a realização de partidas multiplayer através da internet. O Slave, também conhecido como Examen na Europa, e Seikerin 1999 fará o Fugusetsu no Japão, este jogo de tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela Lobotomize Software e publicado pela Playmates Interactive, e você é um especialista das forças amadas, enviado para investigar os acontecimentos estranhos na antiga cidade egípcia de Karnak. Logo, você aprende que os invasores são alienígenas, com a propensão de mumificar humanos vivos e tomar o lugar para eles. Você tem que lutar com níveis cada vez mais difíceis, um elenco inacreditável de monstros, o jogador irá deparar com múmias, soldados de Anubis, escorpiões demônios, e o objetivo do jogador é derrotar Ramses, a múmia que possui o controle de todos esses demônios. Nesta versão de Sega Saturno, a munição e itens de saúde são lançados por um inimigo aéreo que permanece no ar, em vez de cair no chão, como na versão Playstation. Existem power-ups exclusivos no Saturno, como o olho que tudo vê, a invencibilidade, o impulso da arma, também exclusivo do Sega Saturno, e a capacidade de impulsionar a bomba, que é semelhante aos foguetes em outros jogos de FPS. Apesar do título, Alien Trilogy não é a recriação jogável dos três primeiros filmes do Alien. Você é a Ripley, é a história nova inspirada em elementos da trilogia dos cinemas. O enredo é contado através de instruções de missão entre os estágios. Mas, como em Doom, o enredo se torna amplamente irrelevante. A única coisa que você precisa saber é o objetivo do estágio. Fora isso, você pode ignorar com segurança a história. A jogabilidade é parecida com os primeiros Doom. A munição é abundante. Não há razão real para evitar os inimigos. De fato, ao tentar evitar o Xenomorphos, é provavelmente a pior coisa que você pode tentar. Pois, eles são muito mais inteligentes do que você, são capazes de desviar de tiros e rifle, e podem tirar muito dano de você, depois de te acertar. A única maneira de serem mais letais, seria se seus cadáveres sangrar-se ácido. Enquanto o kit médico são escassos, e é daí que vem o verdadeiro terror. Este jogo fica sadicamente difícil. Quanto à experiência audiovisual, Alien Trilogy acertou em tudo. Os visuais são nígitos. Mesmo um Saturn, a distância limitada da visão, apenas contribuiu para a atmosfera do jogo. O design de som é perfeito, a música minimalista melhora o humor, e os efeitos sonoros do rifle, de pulso, rastreador de movimentos, até os gritos de gelar o sangue do Xenomorphos, são perfeitos. Na verdade, este jogo oferece uma atmosfera alienígena, melhor que Alien Colonial Marines, e Alien Trilogy, é essencial para quem gosta da franquia Alien, e jogos de tiro em primeira pessoa, até mesmo, jogos assustadores. O jogo pode ter sido amplamente esquecido, nos últimos 20 anos, mas ainda, é um excelente título da franquia. A série Heretic Rexen, é uma série da Rave Software, em cooperação com a ID Software. Com a exceção de Heretic 2, os restantes dos jogos da série, são FPS, com temática medieval, com ênfase bem maior na exploração, e na resolução de puzzles, que propriamente a carnificina pura, que era muito popular na época. Em Rexen, as proximidades do gênero em RPG, e FPS, são um pouco mais evidentes, com a possibilidade de escolhermos a partida, um dos três classes, lutador, mágico e clérigo. Como era de se esperar, as diferenças entre as classes, tem pontos fortes e fracos entre si. O lutador é a classe com mais pontos de vida, e tem um melhor ataque, mas grande potencialmente das suas armas, está no combate corpo a corpo, embora ainda tenha uma outra arma. Mágico, é o oposto, e mais frágil, tem um poder de ataque pior, e em contrapartida, tem as melhores armas do jogo. O clérigo fica no meio termo, dos outros dois, sendo uma classe mais balanceada, a classe que possui um arsenal, de quatro armas exclusivas, mas compartilha de um arsenal, ainda maior e variado de power-ups, que vão sendo adquiridos, ao longo do jogo. Nestes habituais regeneradores de vida, equipamentos de armadura, escudos, granadas, mágicas, itens que teletransportam o jogador ou o inimigo, invencibilidade, até a capacidade de voar. Guardian Heroes é outro título do Saturn, que muitas pessoas ainda não descobriram. Guardian Heroes é um beat'em up, com fortes elementos de RPG, nesta obra-prima da Treasury, combina uma ótima animação 2D, e um esquema de controle exclusivo, a jogabilidade matadora, com capacidade de subir de nível, e concentrar habilidades, que você escolher. Guardian Heroes é um título muito completo, e adapta vários conceitos, de muitos jogos de sucesso, para criar uma experiência, de um jogo híbrido e fenomenal. Guardian Heroes, é um dos melhores exemplos, de um jogo de alta qualidade, além de ser um dos melhores jogos, do Sega Saturno, especialmente com gráficos de jogabilidade em 2D. O game que vou falar, é um pouco obscuro aqui no Brasil, e que poucas pessoas conhecem. Trata-se do Deep Fear, produzido pela Sega em 1998, nos últimos suspiros de vida do Sega Saturno, o jogo se passa em uma base submersa, onde são feitas pesquisas, com seres vivos, animais, expondo os metais, e outros componentes químicos terrestres, trazidos do espaço. No game, o jogador assume o controle de John Mayer, fuzileiro naval lotado como membro, de um grupo de resgate, em caso de emergência, e foi chamado ao local. Chegando lá, é atacado por um grupo de mutantes, estando em uma base infestada por estes. Os mutantes que infestam, estão atacando a tripulação, o motivo pelo qual, John, tem que lutar pela sua vida, tentando descobrir um meio de fugir. Em sua jornada, descobre que os mutantes são pessoas que foram expostas ao meteorito trazido do espaço, junto com a cápsula espacial em regresso à Terra. No gênero Survival Horror, sabemos que Resident Evil domina todas as atenções. Deep Fear tem em sua mecânica o mesmo método de imagens estáticas utilizadas, ou seja, os gráficos são como uma grande foto estática, tendo apenas um movimento dos personagens na tela, que contém também itens de interação. Esse método era usado na época, pelo baixo poder de renderização 3D dos consoles naquela geração, Playstation, Sega Saturno, e Nintendo 64. Com as imagens estáticas, a preocupação com a renderização em tempo real, foi bem diminuta, já que muito menos elementos do movimento, no mesmo do resto da sua gameplay, utiliza vastamente os elementos que cativam os fãs de Resident Evil, como itens escondidos, puzzles, sustos e surpresas que vinham de onde menos esperava. A CG, cena de computação gráfica, era muito boa, até porque o jogo ia dividido em dois CDs, permitindo assim a Sega abusar dos vídeos, já que espaço não era problema. Para finalizar, então no fim da vida do Saturno, a Sega acabou de lançar e financiar belos jogos, como Radio Ante Silver Gun, PC Dragon's Way, e Deep Fear, como dizia, e olha o potencial que não está sendo aproveitado, infelizmente, já era tarde demais. Na moral, quando joguei e vi PC Dragon para o Saturno, foi uma sensação maravilhosa, lembro como se fosse hoje, era 1995, quando cheguei da escola e fui direto para a locadora, e mano, quando olhei, o cara estava jogando PC Dragon no Saturno, eu simplesmente fiquei viajando pelos 15 minutos, vendo os gráficos daquele jogo, eu não acreditava o quão tão incrível e sinistro aquilo era para mim na época, cenários perfeitos, história envolvente, e ainda jogar no console da Sega, não tem preço. O início da experiência em 3D, meus caros, eu estava habituado com Super Nintendo e Mega Drive, aquilo era um salto gráfico violento para mim, só fui ter essa sensação de novo, quando saiu o primeiro Shenmue do Dreamcast, em 2000. Benze Dragon foi um marco na história do Sega Saturno, um dos melhores jogos para o console, somente a Sega para explorar tão bem os seus consoles, e mostrar ao mundo do que o Saturno era capaz. As revistas já anunciavam o Saturno constantemente, com isso, seus primeiros jogos, e para uma época que eu estava acostumado, com os 16-bits, isso era fabuloso. Benze Dragon é um jogo de rail shooter, feito pela Tia Andromeda, lançado no Sega Saturno em 1995. O jogo segue as jornadas de Keelfluge, um membro de um grupo de caçadores, que vê a luta entre dois dragões, colorido, em preto, e o outro azul. E o Cavaleiro do Dragão Azul, é mortalmente ferido na batalha, e confia sua missão, e Keio se torna um piloto de um poderoso dragão azul. Bem como seu dragão, Asa Solo, Keio deve parar o dragão negro, reativando uma ruína antiga, e se junta a ele a uma missão, de parar o dragão rival, de provocar estragos no mundo. Seus movimentos representando, o laser do dragão, e a arma do piloto, sobre a tela, e dispara os inimigos, enquanto o dragão voa, automaticamente, através de ambientes 3D, em um caminho pré-determinado, pelo jogo. No universo do jogo, é definido, que um futuro distante, há milhares de anos, após uma grande guerra, entre os humanos, e suas armas biologicamente modificadas, até o momento do jogo, seres humanos, tem algum nível de organização, formando tudo, desde pequenas, e grandes tribos, e nações, uma nação, o império, descobriu uma torre negra, no meio de um lago, perto da sua capital, e lhes dava acesso, a grande quantidade, de armas antigas, que eles usavam, para matar, e ir atrás, de controlar, os monstros do mundo. Os imperiaus, foram corrompidos, por este poder, e se tornando, vencedores, de outro, ao invés de libertadores, do mundo violento. Todo mundo sabe, que o Sega Saturn, não era lá, uma máquina das melhores, para se programar os jogos, a arquitetura, no qual foi colocado, o sistema dificultava, de maneira monstruosa, qualquer desenvolvedor, a tirar o proveito máximo, do console, ainda por cima, no começo da sua vida, com todos esses elementos, inerentes, da produção do título, a tia Andromeda, mesmo sem conhecer, muito hardware do sistema, conseguiu mostrar, de maneira brilhante, em cores e sombras, e em pequenos pedaços, daquele universo, que estava sendo criado ali. As músicas, são maravilhosas, a tia Andromeda, deu seu toque, em dois dos itens maiores, de destaque, dessa obra de arte, da sua trilha sonora. Todo e qualquer game, pode ter personagens marcantes, uma história, com uma premissa interessante, uma jogabilidade, que permita, ao jogador, tranquilidade, do começo ao fim, mas quando se tem, uma trilha sonora, bem executada, O título ganha, um ar quase magistral, PZ Drago, é uma união, de muitos destes elementos, tornando peça, importante, na memória do console. A trilha sonora, foi composta, por Yushita Kazuma, que para o tema, de abertura, utilizou nada mais, nada menos, que a filarmônica, tcheca, em uma performance, fora do comum. Da primeira, até a última fase, todos os músicos, são memoráveis, ao ponto, que após jogar, o título, uma ou duas vezes, elas surgem, na sua mente, poucos segundos, após você pegar, a capa do jogo. PZ Drago, tem a possibilidade, de controlar, a visão do personagem, em 360 graus, com a câmera, podendo atacar, os inimigos, por quais que lados, em que você estiver, avançando. Outro elemento, interessante, ao segurar, o botão de ataque, mira aos inimigos, estes ficam, marcados, para levar, uma saraivada, de tiros, e assim, serem destruídos, mais facilmente. Os controles, são bem simples, atirar, desviar, mexer na câmera, desviar de tiros, e matar, a maior quantidade, possível de monstros, que vem, em sua direção. Entretanto, por conta disto, o PZ Drago, pode ser considerado, um belo exemplo, de jogo, muito bem elaborado. Este capítulo, introduziu, os recursos básicos, na jogabilidade, pela qual, a série Panzer, seria conhecida, e começando, como, um real shooter, oferecendo ao jogador, a opção, de dois ataques, principais, uma arma laser, de trava, e uma arma rápida, de tiro, como bem, como capacidade, de girar, as câmeras, para atirar, nos inimigos, vindos de todas, as direções. O jogo, foi portado, para o PC, apenas no Japão, em 14 de março, de 1997, e em 2006, ligeiramente adaptado, a série japonesa, Ages 2500, do Playstation 2, como um dos poucos, jogos disponíveis, no lançamento, surpresa, do Sega Saturno, PZ Dragon, foi o primeiro, jogo criado, pela Tia Andromeda, o jogo, também, marcou a estreia, na direção, do game design, e o Kill, que tinha 25 anos, na época, o primeiro, jogo da série, PZ Dragon, introduziu, elementos de jogabilidade, da série, de arte, PZ Dragon, recebeu, críticas positivas, em julho, de 1995, foi nomeado, o melhor jogo, de Saturno, de 1995, PZ Dragon, trata-se, um daqueles jogos, que são ótimos, para se conhecer, o Sega Saturno, assim, como muitos outros, você também, ficará, boquiaberto, com o sistema, de 32 bits, da Sega, podia oferecer, mesmo em seu início, PZ Dragon, está muito bem, para um jogo, de 25 anos, até hoje, é reverenciado, por um grande fã, de legião, de jogadores, que faz o título, digno, e tem em sua coleção, PZ Dragon 2, Zuei, é um rail shooter, lançado exclusivamente, para o Sega Saturno, em 1996, e é a continuação, do conhecido, PZ Dragon, um dos primeiros, para o Saturno, supera o primeiro, em quase todos, os aspectos, foi desenvolvido, pela Team Andromeda, um dos estúdios internos, de desenvolvimento, da Sega, e este, é um jogo, para aqueles, que gostam de shooter, o personagem principal, voa num dragão alado, que evolui, de acordo, com seu desempenho, do jogador, ao longo do jogo, com isso, o final muda, o poder de fogo, do dragão, também muda, diferente do primeiro, a história, desse jogo, tenta contar, a origem dos dragões, e seu uso, pelos humanos, o jogo, possui caminhos, diferentes, que podem, ser escolhidos, pelo jogador, e que influenciarão, na evolução do dragão, e no final, de cada vez, que você jogar o jogo, o que você mais vê, logo de cara, que surpreende, do primeiro jogo, foi superado, em todos os aspectos, sobretudo, o nível dos gráficos, que se trata, de um fabuloso, real shooter, que melhora, em tudo, o conceito, do primeiro jogo, o sistema de jogo, é basicamente, o mesmo do primeiro, então, mais uma vez, subiremos, nas costas, de um dragão, que avança, automaticamente, pelos cenários, embora, possamos, fazê-lo, ir da esquerda, para a direita, para evitar, os inimigos, para destruir, os diferentes, inimigos, que aparecem, pelo caminho, mantendo a capacidade, de fixar, vários inimigos, com a mira, para poder, destruí-los, ao mesmo tempo, e esta, é uma sequência, que incorpora, alguns novos recursos, que darão, um toque, interessante, ao jogo, até mesmo, tempo, melhor as capacidades, de replay, a primeira delas, é que nem todos, os níveis, agora, não acontecem, só no ar, mas haverá, algumas fases, em terra firme, com o dragão, correndo, mais ainda, interessante, é a possibilidade, de escolher, a rota, em determinados momentos, e também, dependendo, da forma, como você joga, o dragão, pode sofrer, mutações, que podem, com que, sua aparência, mude, os gráficos, deste jogo, são um detalhe, à parte, seguindo o estilo, surrealista, como no primeiro, que foi concebido, pelo famoso, desenhista francês, Mobius, o que mesclam, o ambiente natural, com criaturas, ciborques, a abertura, de Pesa Dragon's Way, é bela, apesar de não ser, em tela cheia, assim como, as demais CGI's, ao longo do jogo, as texturas, são bem limpas, e os detalhes, do dragão, podem ser vistos, isso, especialmente, é perceptível, nos gráficos, e isso, é especialmente, bem perceptível, em um dragão, com seu cavaleiro, mais detalhado, e estilizado, inimigos, mais complexos, chefes, com muito mais, impressionantes, que o primeiro game, efeitos, novos, e aprimorados, para ondulações, na água, efeitos de luz, e iluminação, além de outros, efeitos, os cenários, tridimensionais, são bem detalhados, e bastante variados, todos os inimigos, são bem detalhados, também, os sons, e as músicas, são excelentes, combinando, perfeitamente, com a ação, e o ambiente, do jogo, particularmente, as músicas, combinam, bastante, com os ambientes, em que o jogo, segue, desde o ambiente, aéreo, para na floresta, ou na caverna, e por outro lado, a impressionante, trilha sonora, está no mesmo nível, do primeiro jogo, assim, como os diferentes, efeitos sonoros, simplesmente épico, a jogabilidade, é muito boa, e bastante, inovadora, para a época, pois, o jogador, pode atirar, em 360 graus, isso mesmo, o jogador, precisa de atentar, para os inimigos, que vem de todos os lados, o dragão, tem a vantagem, de lançar tiros, teleguiados, o que poupa, a mudança constante, de visão, a mecânica, que tornou o PZ Dragon, grande, permanece intacta, mas aqui, as doses de diversão, e rejogabilidade, são multiplicadas, graças, as novidades, mencionadas, anteriormente, mantendo também, o controle simples, do dragão, e o cavaleiro, que exibiam, o que respondem, muito bem, aos comandos, do controle, a duração do jogo, não é nada mal, e pode ser repetida, para visitar, as áreas, que não tínhamos, visitado no jogo, a dificuldade, está bem ajustada, resumindo, numa sequência extraordinária, de PZ Dragon, para o Sega Saturno, que consegue superar, o primeiro jogo, em quase tudo, enfim, este é um jogo, obrigatório, para aqueles que possuem, o Sega Saturno, não há um jogo, como este no Playstation, uma verdadeira, obra de arte, Burning Ranger, foi programado, pela Sonic Team, e publicado, distribuído, pela Sega, para o Saturno, em 1998, chegando ao mercado, europeu, em junho do mesmo ano, é um jogo de ação, em plataforma, em 3D, muito bom, que aproveitou, muito as capacidades, do console, em termos de gráficos, poligonais, em 3D, durante o desenvolvimento, dos níveis, seremos atribuídos, diversas missões, sendo a maioria delas, sobre eliminar, os inimigos presentes, e resgatar, os civis, podendo escolher, entre dois personagens, para cumprir, a sua missão, dispomos, de arma de fogo, e também, um jetpack, que nos permite, voar, durante um curto período, que podemos utilizar, para ultrapassar, obstáculos, ou para chegar, às zonas inacessíveis, com um salto, ao longo das missões, acontece explosões, e incêndios, que devemos apagar, graças, às nossas armas, ao conseguir apagar, um incêndio, aparecerá um cristal, que podemos usar, para teletransportar, um civil, ou para um lugar seguro, bem como, para proteger, o seu personagem também, ao sermos atingidos, por uma explosão, ou ataque do inimigo, perdemos, os cristais, que carregamos, perdendo até uma vida, se formos atingidos, outra vez, quando não estivermos, carregando, cristais, o jogo também, termina, se o nível de fogo, estiver muito baixo, os modelos poligonais, dos personagens inimigos, são muito bem feitos, há também, ótimos chefes finais, e uma infinidade, de efeitos especiais, espetaculares, para explosões, os incêndios, e tiros, se destacam também, os cenários, que são variados, e bastante detalhados, com excelente qualidade 3D, sendo possivelmente, um dos melhores cenários, em 3D do console, contamos também, com uma excelente trilha sonora, com melodias adequadas, para cada situação, e uma infinidade, de efeitos sonoros, de excelente qualidade, quanto a jogabilidade em si, o jogo possui, uma mecânica bastante original, pois a parte da ideia do jogo, é você ter que apagar, os incêndios, e resgatar os civis, algo como, The Fireman, do Super Nintendo, só que em 3D, além de uma jogabilidade, que embora complexa, não se torna pesada, e nem incômoda, e permite, que as ações, dos protagonistas, sejam realizadas, com facilidade, e bastante conforto, as quais, devemos agregar, uma boa resposta, aos controles, também tem, uma duração interessante, e uma dificuldade, bem ajustada, que é bastante alta, Burner Ranges, também sofre, de muitos problemas, comuns, que atormentam, os primeiros jogos, de plataforma 3D, provavelmente, a maior falha do jogo, seria a câmera, ocasionalmente, você pode se encontrar, lutando contra um grupo, de inimigos, em uma área restrita, e a câmera, lutará contra você, tornando difícil, colocar o inimigo, na linha de visão, do seu personagem, muitas vezes, você vê se pegará, pulando, para evitar os projéteis, e ao mesmo tempo, a câmera, terá dificuldade, para acompanhá-lo, fazendo com que você, exploda, aleatoriamente, e na esperança, de eliminar, os inimigos, antes, que eles, o matem você, além, de uma câmera, pouco cooperativa, o jogo, também, apresenta, uma dificuldade, de movimentação, seu personagem, faz curvas amplas, o que faz, com que o movimento, pareça rígido, e a navegação, pelas chamas, e projéter, nos inimigos, seja, um pouco, cansativa, o jogo, também, pode ser jogado, com um controle normal, ou com controle analógico, mas, os jogadores, podem achar, difícil, se movimentar, em áreas apertadas, ao usar qualquer um deles, no entanto, muito disso, pode ser superado, com o uso do jetpack, que é, sem dúvida, o aspecto, mais divertido do jogo, existem muitas, manobras legais, que você pode realizar, como, rolagens, esquivas, e cambalhotas, viajar de plataforma, em plataforma, para resgatar, os sobreviventes, proporcionando assim, um tipo diferente, de satisfação, que realmente, é, não é encontrada, em outros jogos, por aí. Os jogos, que permitem, assumir o papel, de um bombeiro, não são muito comuns, por aí, muito menos, de bombeiros, com jetpacks, e armas lasers. Burning Range, da Sonic Team, é uma abordagem, única, ao já raro, tema de combate, aos incêndios, permitindo aos jogadores, enfrentar, os infernos, e cenários, de ficção científica, O jogo se passa, em uma sociedade futurista, onde o fogo, é um dos poucos, grandes perigos, restantes. Os Burner Rangers, são os grupos, de bombeiros, de elite, formado para ajudar, a lidar, com esse tipo, de emergência. No jogo, assumimos o controle, de um dos dois, novos recrutas, que deve lutar, contra os edifícios, em chamas, e resgatar os civis. Resumindo, é um jogo de ação, em 3D, muito bom, para o Sega Saturn, sendo que, um dos melhores, feitos técnicos, em 3D, do console, um jogo, bastante divertido. Como o jogo, já foi lançado, tão tarde, na vida do Saturn, ele também, serve para mostrar, algumas capacidades, do console, com ótimos, efeitos de iluminação, e áudio. Nos dias de hoje, Burner Rangers, não é um jogo, para todos, mas, é uma joia divertida, para aqueles, que estão dispostos, a investir, tempo nele, como o jogo, foi lançado, perto do final, do ciclo, da vida do Saturn, na América do Norte, e também na Europa, as cópias, podem ser extremamente, caras e raras, hoje em dia, para se conseguir. A famosa, e divertida, série do estilo, Hanengan, da CNK, o famoso, Metal Slug, foi criado, originalmente, pelo estúdio, Nasca Corporation, em 19 de abril, de 1996, para os arcades, da CNK, a famosa, placa MVS, que era bem popular, na época, e a versão, do Sega Saturn, que foi lançada, apenas no Japão, em abril, de 1997, o jogador, assume o papel, de dois soldados, Marco, e Tarma, que lutam, contra um exército, gigantesco, cada nível, consiste em avançar, e explodir, tudo, que se move, pelo seu caminho, enquanto, coleta armas, ao longo do game, há também, uma grande variedade, de armas no jogo, no final de cada nível, o jogador enfrenta, um chefe gigantesco, a versão de Sega Saturn, é tão fiel ao MVS, que até mesmo, os slowdowns, ou para os leigos, câmeras lentas, que existem na versão de arcade, estão presentes, nessa versão do console da Sega, a história do game, se passa, no ano de 2028, e mostra um pequeno grupo, de soldados, que luta, contra um exército, de rebeldes, liderado, pelo malvado, general Morden, os alienígenas, e várias outras forças, que pretendem, dominar o mundo, que está em colapso, vivendo em várias guerras, os ataques, mais recentes, de Morden, utilizam um novo tipo, de tanque, de combate, apelidado de, Metal Slug, SV001, por ser extremamente lento, mas acessível, a todo tipo de terreno, o prototipo, desse tanque, na verdade, foi roubado, por Morden, do grupo de resistência, que pretendia, utilizá-lo, para frear, os planos do ditador, assim, entra em cena, os principais heróis, da história, os dois únicos personagens, neste primeiro game, são Marco, e Tarma, a dupla, tem como missão, localizar e eliminar, a base inimiga, assim, como recuperar, ou destruir, qualquer Metal Slug, que eles se encontrarem, A versão de Sega Saturn, trai toda a ação frenética, com os mesmos visuais, super detalhados, da placa MVS, para manter, todas as animações, originais do game, do arcade, o Saturno, utilizava o cartucho, de expansão, de 1 mega, assim, os carregamentos, entre os níveis, são mais rápidos, e mantém, quase todas as animações, do jogo, intactas, o Metal Slug, se destaca, pelos seus gráficos, 2D, pixelizado, com estilo único, sendo que, os dois jogadores, podem se unir, para combater, hordas de inimigos, utilizando, uma grande variedade, de armas, e veículos mecânicos, algo muito bacana, é que, boa parte dos cenários, podem ser destruídas, assim, revelando, itens escondidos, passagens secretas, ou até, se você tiver azar, pode resultar, na sua morte, do seu personagem, e como é de se esperar, de qualquer console, baseado em CDs, a qualidade de som é excelente, o jogo tem uma maravilhosa trilha sonora, e as vozes dos personagens, estão caprichadas, tudo o que você esperaria, é um run and gun, criado pela SNK, o Metal Slug, para o Sega Saturn, tem uns controles, muito básicos e precisos, e para atirar, você aperta o botão A, para pular o B, e o C, para lançar as bombas, você também, usa o direcional, para se mover, e atirar em todas as oito direções, confia em mim, você encontrará atirando, em todas as direções, com frequência, além de atirar, o jogador, também pode realizar, ataques corpo a corpo, usando uma faca, o jogador, não morre, entrando em contato, com os inimigos, correspondentemente, muita das tropas inimigas, também, tem esse ataque, corpo a corpo, a versão de Sega Saturn, estava disponível, em duas versões diferentes, a 1.002, e a 1.005, que incluíram, algumas pequenas correções, durante as fases do jogo, o jogador, também terá que encontrar, prisioneiros, que são liberados, assim que você, desamarrá-los, e eles, te oferecem, bônus ao jogador, na forma de itens, ou de armas, aleatórias, no final de cada nível, o jogador, recebe um bônus, de pontuação, com base no número, de prisioneiros de guerra, que você conseguiu libertar, se o jogador, morrer antes do final, de cada nível, a contagem de prisioneiros, volta a zero, o game, conta com apenas, seis estágios, no total, mas que no entanto, são relativamente, longos e bem ambientados, em lugares como florestas, cidades, bases militares, a dificuldade, é bem alta, no original de arcade, era conhecido, como um papa ficha, sinistros, mas, tem jogador por aí, que zera esse game, com apenas uma ficha, na época, e até hoje em dia também, Metal Slug, é um clássico, dos videogames, que marcou, toda uma geração, por suas animações, lindas e fluídas, com doses de humor, do jogo, com muitos inimigos, são representados, ao jogador, geralmente, eles se encontram, enquanto estão tomando, banho de sol, assando comida, no fogo, ou simplesmente, conversando entre si, eles também, tendem a gritar alto, se vê o jogador, e geralmente, tentam fugir, ou revidar, o jogo, tem um gameplay, super divertida, que deu origem, a uma série, de sucesso, com vários outros títulos, conhecido por aqui, como Shinobi Legends, e na Europa, como Shinobi X, ou no Japão, como Shin Shinobi Den, é um jogo, que muda os sprites, retirados de toda a saga, por sprites digitalizados, criando um aspecto, único em comparação, ao resto de outros jogos, aproximando-se mais, do aspecto, que é o fabuloso, Mortal Kombat, mas, com um desenvolvimento, típico de side-scrolling, nesse novo jogo, não controlamos mais, Joi, ou qualquer outro personagem, na verdade, a história, que se passa, muitos anos depois, em um momento, onde os ninjas, estão escassos, e a arte ninja, anda quase extinta, na sede de evitar, a extinção, de uma arte milenar, o mestre, acaba de treinar, por três jovens, e começa a treiná-los, Kazuma, Sho, e Aya, são irmãos, e tem seu mestre, tutor perfeito, para ensinar, as ancestrais, artes ninjas, contudo, como sempre, o irmão mais velho, Kazuma, acaba por se rebelar, após forçar seu mestre, a ensiná-lo, a ser mais forte, ninja do clã, ele foge, e consegue construir, um império, para sua dominação global, Sho, e Aya, continuam seus treinamentos, em mais um determinado momento, Kazuma retorna, e mata seu velho mestre, sequestrando Aya, conclusão é, que Sho, deve resgatar sua irmã, e travar uma batalha, a época, com seu irmão mais velho, para destruir os seus planos, não é mencionado, se Sho, Aya e Kazuma, e seu mestre, são descendentes de Joy, mas, tudo indica que sim, o game vai contando a história, em live action, do mesmo estilo, de Tokusatsu, dos anos 80 e 90, ou seja, os famosos atores digitalizados, a SEGA, conseguiu dar uma boa identidade, ao jogo, diferente de tudo, que tinha feito, antes, A primeira fase, serve para testar, seus movimentos, do personagem, os poderes, também estão diferentes, agora, você ganha o espírito, de um guerreiro, que deixa a espada, e o shuriken, mais fortes, a novidade, acaba por aí, e é que se vê, um puro jogo de shinobi, de plataforma, que todos conhecem, mas com algumas diferenças, básicas, show realiza, a maioria, de seus movimentos, de joy, como correr, usar, shuriken, atacar com espada, além de dar saltos, duplos, e usar a magia, que toma a tela toda, para destruir, tudo que alcança, além das habilidades, o game, esconde alguns comandos, de defesa, e escalada, típico de jogos, antigos também, mas o querido, shuriken, fica quase aposentado, show pode rebater, os shuriken, dos inimigos, mas, eles também, desviam, e pulam, nos seus projéteis, o lance aqui, é usar a sua espada, quase que todo o tempo, os inimigos, e os movimentos de show, são realísticos, tendo em mente, que o game, é de 1995, o jogo, tem uma qualidade, muito alta, em seu aspecto gráfico, e sem dúvida, colidirá, com os mais puristas, da saga, mas que quando visto, nos mostram, uma percepção, que esse tipo, de produtos, fotorrealistas, costumam oferecer, a segunda fase, é de subida, show escalar, árvores, com o fundo, do monte, fugir, aonde a saída, fica lá no alto, os gráficos, são ótimos, apesar do leve design, das fases, ser muito básico, os cenários, ficam bem feitos, todo aquele clima, digitalizado, da época, pode ser encontrado aqui, desde cenários, até o próprio show, e os inimigos, o game, ainda pede, uma boa estratégia, antes de sair, dando espadada, em todo mundo, visto que a energia, de show, se vai muito rápido, e as bolas amarelas, que são recarregadoras, de energia, de show, são raras de achar, a dificuldade do jogo, é alta, e conforme seu padrão, como jogador, talvez ainda, piore as coisas, se tentar passar tudo, correndo, feito louco, fatalmente, você não vai passar, nem da primeira fase, aonde eu tenho, algumas objeções, do jogo, é que pode ser colocado, nesta nova parte, do clássico, ninja, do saturno, em suas versões, americana e japonesa, mas particularmente, em sua parte sonora, se é que se aproxima, de algo único, mostrando assim, uma composição, bastante simples, que subtrai do título, aquele sentimento, de ritmo acelerado, que pudemos encontrar, em suas, edições anteriores, para a mega drive, especialmente, em Revenge of Shinobi, e Shinobi 3, títulos, que foram mostrados, que nesse quesito, sonoram, eram superiores, em consonância, com seu trabalho, digno de uso cocheiro, no entanto, para que tenha a sorte, de obter uma versão, europeia do jogo, as músicas, são bem superiores, uma obra composta, pelo grande, Richard Jax, criador, dentre de outras, trilhas sonoras, Shinobi Legions, é precisamente isso, um jogo, muito peculiar, e diferente, de todos os outros, jogos da série, com muita personalidade, que você pode gostar, mais ou menos, mas que oferece, uma boa diversão, sem dúvida, de qualquer forma, parece um item, obrigatório, para quem possui, um Sega Saturno, embora, esse game, esteja um pouco atrás, dos clássicos, do Mega Drive, no final das contas, esse Shinobi, pode ser considerado, por muitos, a ovelha negra, da série, mas, eu achei, que ele teve, boas ideias, especialmente, no campo da jogabilidade, com muitos golpes, movimentos, que podemos desencadear, durante o jogo, infelizmente, os contos, poderiam ser, mais fluidos, e, de preferência, termos a liberdade, de escolher e decidir, que ninjitsu, queremos usar, e em qual momentos, queremos fazer, de resto, o jogo, é divertido, como sempre, finalizando, o game, é uma boa sacada, da Sega, principalmente, na época, em que, quase ninguém, contava, com o novo jogo, do Shinobi, para quem curte, os antigos, é uma boa pedida, para pegar o jogo, e testar, e tirar suas próprias, conclusões, Last Bronx, é um dos últimos, jogos de luta, 3D, da Sega, para o Saturno, uma espécie, de sucessor espiritual, de, Fighting Vipers, pelo menos, no seu conceito, urbano, com os combates, armados, a lao, Soul Aid, da Namco, e também, o produto original, da Sega M3, o mesmo estúdio, da Sega, que nos trouxe, Pérola, nos arcades, como Sega Rally, e Cyber Troopers, Os donos, do Sega Saturno, amargaram a dura notícia, de que, o Virtua Fighter 3, foi cancelado, para o console, por outro lado, receberam, um dos melhores portes, de um jogo de luta, para este console, estou falando, do Last Bronx, poderia ser definido, como, bem sucedida, mistura de, Virtua Fighter, com a qualidade, grafter, comandos e combos, com o uso de armas, parecida, com o de Toshiden, a história, de Last Bronx, é um tanto, sombria, e sentida, nas músicas de abertura, no futuro próximo, a cidade de Neo Tóquio, está, é mergulhada, em um ambiente, de criminalidade, e as gangues, lutam, para assumir o controle, nisto, oito integrantes, lutam entre si, para decidir, quem será o chefão, como se tem se tornado, uma constante, nos últimos jogos, da Sega, para o Saturno, a abertura, de Last Bronx, é em anime, e é muito boa, faça toda a emoção, mesmo sendo em japonês, a música, possui legenda, o que ajuda a entender a história, mesmo no final, de cada personagem, no modo Saturno, há um pequeno teaser animado, e alguns, são bem engraçados, Fiquei realmente impressionado, com a qualidade gráfica, do jogo na época, e até hoje, tem gráficos magníficos, para os padrões do console, tem gráficos 3D, bem agradáveis, todos os lutadores, são bem detalhados, com roupas bem estilizadas, principalmente, as faces, tem expressão, e é possível notar, detalhe nos olhos, das bocas, quando falam, e mesmo, as armas, são bem feitas, com tons de cores, compatíveis, com efeito, quando se movimentam, aliás, cada lutador, possui sua arma, de modo que o jogador, encontrará, um bastão de madeira, um nunchaku, um sai, uma espada de madeira, tonfas, martelo de madeira, barras de metal, barra tripla, ou então, um nunchaku triplo, os cenários, também são um destaque, pois passam, um ambiente, bem, urbano, diferente, de muitos jogos, de luta em 3D, em Last Brox, os cenários, passam, uma sensação clara, de jogo 3D, eles também, são limitados, mas não haverá, o famoso modo, Hangout, em Last Brox, temos vários modos, de jogo, já habituais, em jogos de luta 3D, nomeadamente, como Arcade, que é uma representação, fiel, ao single play, nas máquinas de fliperama, o modo versus, no coloca, na porrada, contra os amigos, e o outro modo, de jogo, é como survival, onde derrotamos, uma série de inimigos, após cada round, sem a nossa vida, regenerar, ou time attack, aonde, o objetivo, é chegar ao fim, do jogo, em menor tempo possível, também temos, o modo Saturno, que é uma variante, do modo arcade, aonde os combates, tomam a ordem, aleatória, exceto o combate final, que nos coloca, sempre contra o rival, do nosso personagem, escolhido, antes, e depois desse combate, temos o direito, a pequenas cutscenes, com diálogos, entre os personagens, sendo que, podemos, chamar, este modo, de modo história, além desses modos, ainda temos, dois modos, de jogos distintos, para treinarmos, os nossos movimentos, enquanto, o free, Pratic Mode, nos deixa a vontade, para, espancar um coitado, indefeso, o Ariel Combo, Pratic Mode, é tal como, seu nome indica, serve para, treinarmos, os combos aéreos, e, antes do, o oponente, cair no chão, infelizmente, o tutorial completo, só existe, na versão japonesa, sobre a forma, de um disco extra, repleto de conteúdo, que não teve, a tradução necessária, não foi incorporado, na edição ocidental, do jogo, é uma pena, os controles, são algo semelhante, ao virtual fighter, com os três primeiros, botões faciais, que servirão, para defender, dar chute, dar soco, o restante, são combinações, de outros botões, não deixando claro, de dar jeito, para desencadear, alguns combos, e outros golpes especiais, em last bronx, é um game, bastante agressivo, o time de cada round, tem um defeito, uma duração, de 30 segundos, e os ataques, com as armas, dão um dano, bem considerável, o que se juntarmos, aos combos, temos aqui, um jogo, bem emocionante, de se jogar, as músicas, do jogo, não são ruins, mas sinceramente, não é do meu agrado, devido, das músicas, serem técnico, eletrônico, é sério, as músicas, não empolgam, e é isso, que causa, uma certa monotomia, pelo menos, para mim, last bronx, foi feito, pela mesma equipe, do virtual fighter, então, por que ficou, uma música, apenas, razoável, é uma pena, por outro lado, os efeitos, sonoros, são ótimos, as vozes, do lutador, são bem diferenciadas, aliás, a versão americana, mantém, as vozes, em japonês, provavelmente, para não retirar, o clima do jogo, afinal, o jogo, se passa, em Neo Tokyo, os sons, de pancadas, e golpes, com as armas, também estão bons, a jogabilidade, é ótima, e simples, graficamente, é um jogo, bem interessante, naturalmente, o jogo, é original, lançado, para uma das revisões, da placa, de arcade, da SEGA, Model 2, está repleto, de detalhes, que a versão SEGA, Saturno, não tem como fazer, os gráficos, estão em alta resolução, com os lutadores, em arenas, bem modeladas, que a versão de Saturno, até tentou, mas, ainda assim, a versão de Saturno, não deixa de ser um bom jogo, em 3D, para o console, os personagens, tem detalhes, bastante fiéis ao arcade, no entanto, o jogo, não deixa de ter, uma resolução alta, e um bom fame rate, conseguindo algo, que Virtual Fighter, não conseguiu, os backgrounds, completamente poligonais, mas, deixando esses aspectos, técnicos de fora, Last Bronx, é um jogo, que fez sucesso, no Japão, pelos seus cenários, serem, inspirados, em localidades, reais, de Tóquio, fazendo, com que, todas as arenas, sejam em áreas, urbanas, infelizmente, é tudo a noite, outro aspecto, de ser, referido, é que, tal, Soul Blade, ou Soul Edge, este, este é um dos primeiros jogos, de luta, a utilizar técnicas, de captura, de movimento, dos personagens, que explica, a fluidez, das animações, do game, no fim das contas, este, é um excelente, jogo de luta, 3D, que infelizmente, não recebeu, seu merecimento, sucesso, na época, e por isso mesmo, que não ouvimos, mais nada, sobre uma eventual, sequência, o que é uma pena, ainda assim, embora não tenha o mesmo carisma, de um virtual fighter, é um excelente alternativo, aos fãs do gênero, que possuem, um desfrutar, desta obra, incompreendida, do console, de 32 bits, da cega, sem sombra de dúvida, este, é um jogo de luta, definitivo, 3D, para o Saturno, não existe, em jogá-lo, se você é fã, do estilo de game, e aí, estão gostando do vídeo, deixe seus likes, para nos ajudar, deixe também, seu comentário, e ative o sininho, para receber todas as notificações, do canal, nos ajude aí, compartilhando, os vídeos do canal, e, sigamos o vídeo. Sendo o primeiro jogo, a apresentar lutadores, renderizado em polígonos, Virtua Fighter, foi o game, que revolucionou, o mundo dos games, em 1993, sua animação, capturada, por movimentos reais, e ângulos de câmeras, dramáticos, que na época, pareciam incríveis, o jogo foi escolhido, como o título, para ser lançado, como um dos primeiros games, do Sega Saturn, mas como lançamento, nos Estados Unidos, era maio de 1995, e já nessa época, o game mostrava, a sua idade, os gráficos, do primeiro, Virtua Fighter, envelheceram, como os de Battle Arena, Toshiden, do Playstation, e por aí, ainda ficou pior, falhas aleatórias, fizeram o jogo, parecer ter sido, apressado, para ser lançado, os indicadores, de vitória, desapareciam, aleatoriamente, e pedaços, da cabeça, dos lutadores, desapareciam, durante os replays, para corrigir, essa situação, a Sega, tomou, medida drástica, de enviar, os discos, do Virtua Fighter, para todos, os proprietários, registrados, do Saturn, o Virtua Fighter, serve oito lutadores, distintos, incluindo, duas mulheres, os modelos, angulares, podem ser, desconcertantes, e seus clones, na tela, de seleção de personagens, parecem, assustadores, ao selecionar um lutador, eles vão abrir, um sorriso enorme, que parece, invulatoriamente, engraçado, seus rostos, parecem, tão duros, que você espera, encontrar o Pinóquio, como personagem jogável, a ação de luta, é divertida, como socos rápidos, e chutes, devastadores, que farão, seu oponente, girar no ar, o esquema de controle, de três botões, permite bloquear, chutar e socar, os arremessos, podem ser iniciados, por meio de combinações, de botões, parece muito legal, ver, Pau Chan, realizando uma queda, suave, como seda, ou assistir, o Wolf, lutador de Westling, executar um suplex, você pode, até mesmo, pisar, em um oponente, quando estiver caído, uma característica, estranha, do Virtua Fighter, são, esses saltos, altos, flutuantes, pareciam, deveria estar lutando na lua, os saltos, não são muito eficazes, e nem realistas, especialmente, quando você vai por cima, da cabeça do seu oponente, preparando para um rig out, O jogo conta com backgrounds interessantes, na medida em que uma conversão melhorada, do primeiro Virtua Fighter, que saiu para os 32 bits da SEGA, o jogo é uma atualização, ao game original para o SEGA Saturn, o novo título, o novo título apresenta novos visuais, uma nova capa, e cativante redesenhada por Katsuya Terada, esta arte também, é usada na tela de seleção de personagens, de Virtua Fighter 2, e apresentada, no manual da versão japonesa, do 32X do jogo, os gráficos no geral, do Virtua Fighter Remix, foram melhorados, em relação a versão original do arcade, principalmente, o mecanismo apresentado, novo mapeamento de texturas, e modelos dos personagens atualizados, agora com a nova contagem, de polígonos mais altas, as texturas e cores, dos cenários, também são muito mais vibrantes, em relação ao original, além dos gráficos atualizados, o motor do jogo, é o mesmo da versão arcade, o Virtua Fighter Remix, também foi lançado para os arcades, e a STV, que é uma plataforma de arcade, baseada, na placa do Radué, do Sega Saturno, mais tarde, em 1996, uma versão para o PC, foi lançada, a versão para o Windows, foi produzida, em uma resolução mais alta, e também incluía, a opção de usar, os modelos Remix, texturizados, e os modelos originais, de sombreamentos planos, as arenas, agora, os modelos dos personagens, mapeados por texturas, foram substituídos, por modelos em blocos, de sombreamentos, mais nítidos, e menos, irregulares, do que, o jogo original, graças ao console, estar rodando, uma resolução, 640, por 224, se não me engano, com todas as animações, de movimentos realistas, do original, a taxa de quadros, não passa de 30 frames, mas o original, também é essa taxa de quadros, não há engasgos, de texturas, evidentes, ou desenhos, indecorosos, agora, que possam levá-los, à distração, além disso, em vez de rostos poligonais, de sombra plana, mostrado na tela, de seleção de personagens, a SEGA, substituiu por fotos, estilo de anime, muito mais coloridas, e elegantes, mesmo que, nos novos modelos, com o mapeamento de textura, ainda sejam um pouco melhores, que a versão original, como não ficar impressionado, no geral, a SEGA fez, um excelente trabalho, de redimir, os erros, de não trazer, a melhor versão possível, desse jogo, para o SEGA Saturno, pela primeira vez, a jogabilidade, é mais ou menos, igual ao primeiro jogo, então, não tenho motivos, para reclamar, o jogo tem, uma interface de soco, de chute, bloqueios simples, de aprender, mas que tem, mais profundidade, do que parece, da primeira vista, uma grande variedade, de combinações, diferentes, de socos, e de chutes, em cima de arremessos, e a capacidade, de atacar, oponentes caídos, estão disponíveis, para qualquer pessoa, preparada, para mergulhar, mais fundo, no jogo, você deve tirar, um oponente do ring, simplesmente, nocauteá-lo, especialista, em Jack Condor, o Jack Bryant, do, facilmente, um dos meus personagens favoritos, pois, ele é simples de aprender, mas, é difícil de dominar, com impressionantes chutes, além de um chute, vicioso, para trás, que sempre foi um combo satisfatório, para executar, e é claro, que o jogo de luta, da SEGA M2, estaria realmente completo, sem pelo menos, um ninja, né? O chute de cage, jogado com seu oponente, para o alto, e o de Sarah, com chute triplo, sempre foram movimentos, que me fizeram gostar do jogo, os outros personagens, principais do jogo, e o chefe robótico, oculto, com todos os mais, de 700 movimentos, entre eles, estão esperando, para serem dominados, por você. Mas, é mesmo, que no aspecto visual, que se nota, a grande diferença, neste jogo, embora, ele não chegue, ao mesmo nível, do virtual fighter 2, mas, tecnicamente falando, em números brutos, de polígonos, ainda que seja inferior, ao próprio, virtual fighter 1, do arcade, os lutadores, ainda, tinham dedos separados, e ainda assim, neste remix, todos os lutadores, sofreram, um upgrade, no número, de polígonos, e o mais importante, receberam texturas, o que lhe, dá logo, outro aspecto, ao game, as músicas, é o tradicional, da cega, dessa altura, os efeitos sonoros, são bem, os mesmos, do game original, este jogo, serviu, posteriormente, como base, para a conversão, do virtual fighter, para o windows, intitulado, apenas, de virtual fighter pc, para além, de gráficos, ainda mais detalhados, uma resolução maior, essa conversão, ainda mais completa, na medida, que inclui, três modos de jogo, o ranking, team battle, e watch, resumindo, o virtual fighter remix, para o sega saturno, é uma conversão, muito melhor, do que o original, para o mesmo, que deveria, ter saído primeiro, pecando apenas, por manter, os mesmos modos de jogo, e sobretudo, uma grande diferença, da primeira versão, sendo melhorada, e aspectos gráficos, do jogo, e corrigindo, alguns problemas, sendo assim, um porte definitivo, do primeiro jogo, para o console, sendo obrigatório, para qualquer fã, do saturno, ou de virtual fighter, que se preze, pelo mérito, de ter inventado, um novo estilo de jogo, de luta, virtual fighter, tinha os fliperamas, só para si, a sequência, no entanto, precisou enfrentar, alguma concorrência, muito perto, do seu lançamento, a Namco, iniciou a série, arco rival, o Tekken, ironicamente, dirigida, pelo braço direito, de Yu Suzuki, no primeiro, virtual fighter, que é o Switch Ishi, Ishi, permaneceu na Namco, durante os dois primeiros, jogos de Tekken, antes de fundar, a sua própria empresa, a Dream Factory, responsável, pelos jogos, como Tobal, Kakuto Kojin, virtual fighter 2, apresentou, um novo hardware, da SEGA, a Model 2, uma coisa certa, na tecnologia, o jogo, não é apenas, fez, o seu antecessor, parecer uma versão, de teste, ou uma versão, alfa, inicial, mas também, arrasou, com seus concorrentes, os personagens, agora, estavam, totalmente, texturizados, duas vezes, mais detalhados, que antes, suas expressões, faciais, agora, mudam, quando eles atacam, e são atingidos, e fazem, suas poses, vencedoras, ainda mais impressionantes, e que todos os estágios, agora, inclui, cenários 3D, totalmente modelados, o mais impressionante, foi o cenário, do novo lutador, o Shun, que aconteceu, em uma jangada, flutuante, em um rio, cada vez, que passa, por baixo, de uma ponte, A área de um combate, ainda permanece, uma plataforma retangular, com um ring, para todas, as etapas, no estilo, típico, de atualização, de um jogo de luta, todo o elenco, do primeiro jogo, retorna, com duas adições, de personagens, o velho do Kung Fu, bêbado, Shunji, e Leon Rafael, aspectos de simulação, foram aprimorados, ainda mais, agora, é possível, ganhar um impulso, correndo em direção, ao oponente, para acertá-lo, com mais força, o que na verdade, faz toda a diferença, no dano, que o ataque causa, alguns movimentos, deixam o lutador, com a postura oposta, e o posicionamento, das pernas, resulta em um impacto, de sucesso, e um combo eficaz, se ambos os lutadores, mantiveram posturas, em seu corpo, distante um do outro, por exemplo, será muito mais difícil, para eles, fazerem o movimento, certos movimentos, principais dos personagens, rápidos, agora também, terminam de costas, para o oponente, deixando-os, em uma posição, muito vulnerável, além dos modos, típicos de arcade, e dois jogadores, versus, as opções de jogo, adicionais, podem ser acessadas, inserindo, códigos secretos, o modo rank, apenas avalia o jogador, após cada luta, e o modo expert, é simplesmente, um nível de dificuldade, extremamente alto, onde a CPU, não faz rodeios, e usa todas, todas as técnicas, disponíveis, para os personagens, para a maioria, dos jogadores, casuais, esse impulso extra, não será necessário, mesmo que as configurações, padrão, e a dificuldade, do Virtua Fight T2, está bem acima da média, mesmo aqueles, que conseguem vencer, facilmente, os jogos, mais recentes, na dificuldade, mais alta, não estão, preparados, para essa brutalidade, da velha escola, as primeiras, duas ou três lutas, ainda são, relativamente fáceis, mas, sem um estudo, sério, da mecânica do jogo, a maioria, provavelmente, nunca, conseguirá passar, sem falar, na derrota, de Dural, que, desta vez, aparece, em uma fase, subaquática, em câmera lenta, apesar de todo, esse peso, na simulação, e no desafio, implacável, Virtua Fighter 2, não é desprovido, de humor, para inserir, as iniciais, na tabela, de pontuação, é preciso, derrubar, uma letra, no alfabeto, do tamanho do humano, com braços e pernas, na versão do Saturno, é até possível, desafiá-los, fazer uma batalha, de um código secreto, pouco menos, de um ano, depois do Virtua Fighter, ia chegar aos fliperamas, a M2, atualizou o jogo, em uma versão, batizada, de 2.1, além de habituais, ajustes de equilíbrio, e tempo, isso também, trouxe uma mudança, mais perceptível, na mecânica, e também, o recuo, que permitiu, os personagens, caíssem bem rápido, na versão Vanilla, isso foi, nerfado, para exigir, um período, de recuperação, mais longo, após cada execução, de alguns golpes, a versão 32 Beast, de Virtua Fighter 2, é excelente, era óbvio, que o Saturno, não seria capaz, de botar todos os detalhes, do arcade, em tela, então, não é surpresa, que eles tenham sido, substituídos, por imagens, de planos de fundo, lutadores, no entanto, tem modelos, mais detalhados, que já passaram, pela plataforma, os modos de jogo, ocultos, da versão de arcade, agora, podem ser selecionados, livremente, com a adição, de um modo, Team Battle, onde cada jogador, pode escolher, até cinco personagens, Virtua Fighter 2, foi o último título, da série, a ser lançado, para o PC, os fundos, do cenário, também, parecem um pouco, estranhos, porque, o porte do Windows, roda em uma resolução, mais alta, e os programadores, apenas colocaram os fundos, em uma resolução, de Saturno, portanto, todos os elementos, de fundo, parecem estar distantes, com um grande círculo, de nada, nas intermediações, caso contrário, o porte seria, excelente, e permaneceu, como um dos melhores, portes de jogo de luta, para o PC, ele ainda, também, possui, uma galeria de arte, e ainda, permite alternar, entre as versões, 2.0, e 2.1, a versão 32x, do jogo original, já era um, demake surpreendente, dessa vez, a SEGA, deu um passo além, e fez uma conversão, que surpreendeu a todos, já que, havia feito, algumas conversões, da SNK, para a Takara, portar, Virtual Fighter 2, para o Mega Drive, foi um feito e tanto, o jogo, foi completamente, transplantado, para as duas dimensões, mesmo, com a arte, de sprite original, em vez, de apenas, versões, pré-renderizadas, com modelos 3D, no entanto, há um ligeiro, efeito de mudança, na perspectiva, do chão, como um jogo 2D, parece, ainda mais rígido, do que antes, devido, as animações limitadas, e os controles, jogabilidade mais simples, não parecem, ser bem adequadas, nem tudo, se conecta, de maneira satisfatória, não é um jogo, terrível, mas seu, propósito, parece ser, questionável, graças, a prolífica produção, de compilações, do Mega Drive, da SEGA, essa versão inferior, também foi, longe demais, mas é, acessível, para a galera, na época, A história, como conheci, o jogo, Son Goku Ace, é interessante, bom, estava eu, lá, chegando da escola, já era o fim, das aulas, e porque, estava no final, de novembro, de 1996, daí, passei na locadora, e os amigos, estavam jogando, no Saturno, Son Goku Ace, agora, vamos falar, um pouco, da história, do game, aqui, um, 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 invadiu a terra, e sequestrou a princesa, cabe a um grupo, destemido, de guerreiros, a missão de lutar, contra os vilões, responsáveis, por essa atrocidade, devolver o herdeiro, do trono, ao seu lar, Son, e salva, eles, aparentemente, farão isso, voando em linha reta, atirando em tudo, que se coloca, em seu caminho, aqui, temos, Tengai, um, monge, carrancudo, e que, pretende expurgar, o mal, que invadiu a terra, Shomaru, um ninja, que é apaixonado, pela princesa, e planeja salvá-la, Junis, a ninja novinha, que é a chave de cadeia, e mostra sua calcinha, para o jogador, em um dos seus ataques, Hagane, um robô samurai, que fala pouco, e que busca, recuperar seu corpo humano, e Kaiori, ela, é minha personagem favorita, do game, existem ainda, dois personagens secretos, Ain, um arqueiro caolho, que procura, por sua irmã, e Marion, uma bruxinha europeia, vinda do game, Gambard, que destoa, da ambientação, Japão feudal, presente no jogo, ainda, pequenos intervalos, entre as fases, onde os personagens, comentam, sobre os inimigos, que acabaram, de enfrentar, e sobre a sua missão atual, não acrescenta, nenhuma profundidade, ao roteiro, mas, é bem divertido, para finalizar, cada personagem, possui dois finais, que variam, de acordo, com qual fase, foi escolhida, como uma final, novamente, isso conta, mais como um acréscimo, de replay, do que uma nova, vontade genuína, de gerar uma história, especialmente, para quem quer, se apegar ao elenco, colorido do game, Sengoku Blade, faz um excelente, trabalho, de afastar, dos clichês, tecnológicos, e científicos, que abarrotam, o gênero shooter, temos aqui, um mundo baseado, no Japão feudal, com uma grande dose, de steampunk, e os inimigos, inclui, androides, no formato, de monges budista, tanques, inspirados, em criaturas, folclóricas, japonesas, uma tartaruga marinha, robotizada, e mesmo, robôs baseados, em samurais, e ninjas, embora, não seja, algo 100% original, sua ótima execução, ajuda muito, em destacar, que Sengoku Blade, em seu meio, a velocidade do game, sempre se mantém, estável, mesmo, com dezenas, de inimigos, e tiros, explosões, bombas, na tela, o frame rate, nunca chega a cair, algo de muita importância, nesse tipo de jogo, Os personagens, à nossa disposição, por outro lado, são bastante pequenos, e não chegam, a chamar a atenção, o que é uma pena, considerado, o belo design, que cada um possui, os visuais, de suas bombas, também, não impressionam, e não passam impacto, de algo que tipo deve ser, as músicas, são bastante discretas, e na maioria das vezes, ficaram escondidas, atrás do caos, presente na tela, a canção, que mais lhe chamará, a tensão, será a dos chefes, pelo simples fato, de que, aqui toca com mais frequência, os demais efeitos sonoros, são competentes, e fluem bem, com a ação, há um bom número, de diálogos, presente entre as fases, e nos finais, de cada personagem, este jogo, é um chute horizontal, ou seja, a tela se desloca, da esquerda, para a direita, seu personagem, acompanha, esse movimento, e precisa destruir, tudo e todos, tentarem abatê-lo, o que é muita gente, Sankoku Ace, é um game, bastante difícil, capaz de estressar, até mesmo, um monge, em alguns momentos, existem verdadeiras, tempestades, de disparos, dos inimigos, pela tela, em padrões, um tanto difíceis, de se desviar, você pode sofrer, dois tipos de danos, também, se for atingido, por um inimigo, morrerá, instantaneamente, e perderá, todos os seus power ups, e por outro lado, se o inimigo, tocar em você, apenas, fica atordoado, e perde, um nível de power up, boa parte do tempo, não há problemas, com o sistema, mas, em outros, eles aparecem, uma piada, de mau gosto, certos inimigos, avançarão, contra você, e uns, atingirão, constantemente, e removerão, todos os seus power ups, para só, então, matá-lo, felizmente, existem, vários níveis, de dificuldade, no saturno, se a normal, estiver, causando, calvície precoce, basta, diminui-la, algumas delas, irá adequar, o seu estilo de jogo, e o seu nível, de experiência, cada personagem, possui um padrão, de ataque, totalmente diferente, um do outro, e isso deve ser, aos familiares, seres, que acompanham, cada um dos heróis, e lhe darão, habilidade de tiro, únicas, Júnior, por exemplo, é acompanhada, de um lemure, chamada Sócrates, enquanto ela, dispara kunais, em linha reta, ele atira, shurikens, em diagonais, o que, limpa a tela, de inimigos, que venha, nessas direções, mas, deixa a menina, com a guarda aberta, para aqueles ataques frontais, já, Raghani, é acompanhado, de lanças, que acompanham, o seu movimento, já que são, relativamente, independentes, graças a isso, ele possui, um campo de ataque, razoavelmente grande, mas, que depende, do seu posicionamento, na tela, sempre, que pegar um power up, não apenas, o tiro, do seu personagem, se tornará mais forte, mas, o ataque, do seu familiar, também, acho, que, não preciso dizer, que, a chave, para sobrevivência, é, maximizar, seu poder de fogo, o mais rápido possível, e, se possível, carregar um tiro, o que, deixará, seu personagem, vulnerável, por algum tempo, mas, que pode, causar um dano, imenso, na maioria, dos inimigos, quando usado, adequadamente, no Saturno, há um botão, de tiro normal, que pode ser, carregado, e um botão, rapid fire, que é, praticidade, que não, estava presente, na versão, de arcade, de Sengoku Blade, cada personagem, também, possui, uma bomba, obrigatória, ataque especial, presente, em vários shooters, aqui, existem, dois tipos, de bomba, as que, afetam, toda a tela, e, as que, possui, um campo, de ação, específico, normalmente, o primeiro, tipo, causa, menor dano, e, é, mais recomendado, para os momentos, de desespero, em que, inimigos, normais, por todos, os lados, da tela, o segundo, tipo, pode gerar, dano, massivo, e, é, mais indicado, para as lutas, contra, chefes, mas, o jogador, precisa, saber, se, posicionar, ou, acabará, gastando, uma bomba, atoa, ambos, os tipos, de bomba, deixam, seu personagem, invulnerável, por um breve, período, e, podem ser, sua salvação, quando, houver, uma enxurrada, de tiros, vindo, em sua direção, o jogo, não, economiza, bombas, então, você, pode encontrar, várias delas, a maior parte do tempo, que, não é preciso, economizá-las. Finalmente, o game, embaralha, a ordem das três, primeiras fases, aleatoriamente, o que, mantém, uma certa, surpresa, na partida, antes, da penúltima fase, é possível, escolher, por qual caminho, seguir, o que muda, não é apenas, os cenários, os inimigos, mas, também, o último chefe, e o final, do personagem usado, são detalhes, simples, mas, que aumentam, bem, o fator replay, deste game, aliás, a versão de Sega Saturno, vem com dois CDs, um deles, traz o jogo, e o segundo, vem com muitas artes, e personagens do game, nem todas, são boas, mas, pelo menos, elas, vem em quantidade grande, saudade do tempo, em que os jogos, traziam galerias de artes, com a queda, de popularidade, dos fliperamas, no final da década, de 90, foi natural, que as poucas desenvolvedoras, optaram, por insistir, na produção comercial, de chunaps, que acabassem, voltando, nas suas energias, na produção, de títulos, cada mês, mais voltados, e determinados, a nicho, de jogadores, mas, especificamente, a um pequeno público, que mesmo, que não, totalmente alheio, a games, que cada vez, mais focados, em narrativa, e apresentação, cinematográficas, como o Metal Gear Solid, ainda, ansiava, por shooting ups, bem elaborados, e desafiadores, algumas empresas, de grande calibre, como a Kunami, e a Squaresoft, tiveram sua parcela, de contribuição, na preservação, do interesse, pelo gênero, lançando games, como o Yides, para o Playstation, Quanto, as desenvolvedoras menores, restou, ou fechar as portas, ou tentar fazer outra coisa, ou, no caso da Cave, seguir agradando, seu público, de entusiastas, em shooting up, cada vez mais exigentes, complexos, e para usar um jargão, da comunidade do gênero, maníacos, o que seria a definição perfeita, para Donald Pache, se não tivesse inventado outros, o termo em inglês, bullet hell, que é o inferno de balas, ou em japonês, que é, dermaku, barragem de tiros, podem parecer, definições excessivas, aos olhos, de um jogador mais casual, de shooting up, que normalmente, agrupa todos, sobre a definição, de jogos de navinha, mas, caracterizam muito bem, os games da Cave, a ideia, não é simplesmente, colocar uma ficha na máquina, ou, crédito no Mami, ou, apertar start, no Playstation, ou no Saturn, subir a bordo de sua nave, e jogar, umas bombinhas, para destruir tudo, que se move pela tela, a ideia, é que você, pode jogar umas bombas, para destruir, tudo que se move pela tela, mas, pode tentar fazer isso, de forma mais elegante, habilidosa, possivelmente, desviando ileso, de umas massas, imagináveis de tiro, voando como floco de neve, pela tela, conectando combos, de pontuação, na casa de centenas, e sem usar bomba, nenhuma, e isso, para um jogador casual, ou não, é mais divertido, do que pode parecer, Dom Dom Patti, é na verdade, uma espécie, de continuação espiritual, de Dom Patti, Chuta é lançado, dois anos antes, pela mesma cave, com o risco, de ser um pouco, mais simplista demais, Dom Dom Patti, é, Dom Patti, depois de três meses, de asteroides, e sem narrador, quando você pega o power up, você tem três escolhas, de nave, uma vermelha, uma azul, e uma verde, mas, as diferenças, não são meramente, cosméticas, independentemente, da sua escolha, você terá, quatro tipos de ataque, tiro rápido, quando você pressiona, seguidamente, o botão de tiro, tiro de laser, quando você segura, o botão de tiro, a super bomba, e a super super bomba, a super super bomba, serve para acertar, todos os inimigos, da tela, com ataque potente, enquanto a super super bomba, é um raio gigante, que você produz, de lançar uma super bomba, enquanto usa o tiro de laser, assim, deu para entender? Enfim, cada uma das naves, possui, auxiliares pequenos, de máquinas, que flutuam ao seu lado, e reproduzem o tiro, principal, se você lembra de grados, são a grosso modo, como options, daquele game, a nave vermelha, a escolha natural, de boa parte, dos jogadores, de Dondon Pache, ela tem um tiro rápido, de potente, mas atira somente para a frente, a segunda nave, que é a verde, é um helicóptero, nada simples de controlar, já que suas naves auxiliares, não são fixadas, e seus movimentos, se misturam, ao da nave principal, girando em até 90 graus, dependendo da direção, em que você vai, a terceira nave, que é a azul, ideal para iniciantes, suas naves auxiliares, são fixas, e atiram inclinadamente, o que torna, uma boa escolha, para dar o cabo, de leves grandes inimigos, rapidamente, e é mais lenta, entretanto, os tiros, são mais fracos, depois de escolher a nave, o próximo passo, será, optar por entre, dois tiros, dois modos diferentes, de tiros, que é o, é o shot, ou laser, a diferença entre, os dois, simplesmente, no primeiro, você terá um tiro rápido, e mais forte, enquanto no segundo, você poderá, causar mais dano, aos ataques com laser, quando você segura, o botão de tiro, em alguns segundos, independentemente, de que você ter escolhido, ou laser, ou shooter, o modo da sua nave, você acabará, inevitavelmente, tendo que usar, tanto o tiro rápido, quanto o laser, enquanto o tiro rápido, é indispensável, em alguns momentos, onde precisa destruir, levas grandes, de inimigos, com agilidade, o laser, é uma verdadeira, mão na roda, para destruir, inimigos mais resistentes, e chefes, já que, provocam, dano contínuo, e mais concentrado, que os tiros, normais, poderiam provocar, tudo é possível, porque existem, dois trunfos, colocados a serviço, do jogador, em Dondon Patch, e também, nos demais, chute, bullet hell, o primeiro deles, é seu hitbox, quadrado, imaginário, que fica, bem no centro, da sua nave, e que se define, a única parte, sua vulnerável, que é extremamente pequeno, o segundo, é o fato, de tiros, apesar de ser numerosos, serem lentos, deixando o tempo, o suficiente, para você pensar, no que fazer, desse modo, para cada um, e para cada situação, complicado, no qual o game, te coloca, ele também, te dá uma chance, para escapatória, quanto a uma leva, de enorme inimigos, despeja toneladas, de tiros na tela, por exemplo, sempre há, um ou dois, vão, pelo qual, você pode passar, mas, o que pode ajudar, mesmo em Dondon Patch, é que pode, até, te deixar, as coisas, sem graça, se você jogar, muito, é o fato, deste game, não ter, muita, aleatoriedade, embora, a habilidade, com os dedos, conte muito, assim como, a capacidade, de reagir, rapidamente, o que se passa, pela tela, muito dos inimigos, e chefes, são previsíveis, agindo assim, de sempre, da mesma forma, portanto, grande parte, do sucesso, deste game, dependendo, de sua, boa memória, e habilidade, a verdadeira, dificuldade, de Dondon Patch, entretanto, não está, em terminá-lo, como seria, normal, em shooters, como, R-Type, Gradius, ou Thunder Force, fazer pontos, neste game, é um desafio, a parte, o sistema, de pontuação, é simples, de entender, mas, muito mais, difícil, de se dominar, havendo, inúmeras, variáveis, que pode, determinar, a diferença, entre, você, terminar, o game, com um gorro, dos 50 milhões, ou com um míseros, 3 milhões, de pontos, Dondon Patch, traz, um sistema, de multiplicação, de pontos, baseado, numa barra, de combo, se, você, conseguir, destruir, uma sequência, de inimigos, sem deixar, que, tal barra, localizado, no canto superior, da tela, se esvazie, no intervalo, entre um ou outro, você, começará, a somar, hits, a cada, hit, a pontuação, multiplicará, mais e mais, podendo, atingir, números, estratosféricos, se, você, conseguir, fazer, uma boa sequência, é claro, que isso, não é fácil, né? A abordagem, que se tem, em Dondon Patch, quando você, quer, chegar, ao final, do game, de preferência, morrendo, menos possível, não é, exatamente, a mesma, quando se, joga, com pontuação, isso, porque o método, Rambo, de atirar em tudo, para perguntar depois, é mais natural, que se tratando, de um shooting up, não funciona, muito bem, quando se fala, em pontuação, em Dondon Patch, você, precisa, calcular, o tempo, entre um inimigo, e outro, para não deixar, a barra, esvaziar, o que é uma tarefa, muito mais ingrata, do que aparenta, usar bem o laser, da sua nave, de muita utilidade, aqui, porque sua barra, de combo, não se esvaziará, se você acertar, continuamente, os inimigos, com ele, ainda existe, alguns itens, que podem ser, coletados, durante as fases, para ajudar, sua pontuação, mas, pelo sistema de combo, que você vai conseguir, a maior parte dela, ah, é claro, nem pense, em tentar, algo relacionado, a pontuação, se você não tiver, a habilidade, de terminar o game, com só crédito, a cada continuo, e que você pega, a mais, todos seus pontinhos, se evaporam, os gráficos, de Dondon Patch, tem tudo, para agradar, os jogadores, mais old school, a parte 2D, é excelente, e é um pixel art, de extremamente comum, nos games, de antigamente, ou seja, se tem a impressão, que tudo foi pintado, pixel a pixel, com perfeccionismo, nos detalhes, o game, se passa, em um ambiente, futurista, mostrando cenários, e máquinas, bem imaginativas, que remetem, as imagens clássicas, de ficção científica, alguns inimigos, aparecem, até razoavelmente, como máquinas, de guerra reais, como tanques de guerra, helicópteros, e caças, mas, nos chefes, é que, em Dondonpache, viaja, naves gigantes, que conseguem flutuar, e se movimentar, suavemente, despeito, de uma nada modesto, tamanho, o que chama atenção, mesmo, na parte gráfica, são os efeitos especiais, em que dá, para chamá-los assim, uma chuva, de multicolorida, de tiros, lasers, e raios, varrendo, todos os cantos, da tela, explosões, espalhando estilhaços, e destroços, para todos os lados, e por aí vai, a parte sonora, colabora bastante, para o clima caótico, do jogo, com alguns instrumentais, de guitarras distorcidas, e barulhos, de explosões, que simplesmente, obscurecem, todo o resto, do áudio, enfim, Dondon Patti, resume bem, a graça, de um shooting up, bullet hell, desde que você, insista, e gaste tempo suficiente, aprimorando, suas habilidades, desviar de chuvas, torrenciais, de tiros, é um desafio, a primeira vista, você provavelmente, viu como impossível, e fazer aqueles números, do topo da tela, decolarem, viram tarefas, bem gratificantes, parece bobo, mas é verdade, desviar de tiros, pode se tornar, uma verdadeira arte, entretanto, se você já jogou, o suficiente, para achar, que este game, é um exagero, nem tente ver, o que a Cave, andou fazendo depois, a franquia, Road Rash, produzida pela Electronic Arts, nasceu do saudoso, Mega Drive, em 1991, e trouxe para os jogadores, um mundo divertido, muito perigoso, onde vários motoqueiros, disputam corridas, ilegais, em várias localidades, sendo que é permitido, até mesmo, usar de violência, para vencer, e esse foi com certeza, e é, o grande diferencial, do Road Rash, para os demais games, de corrida de moto, da época, pois, o jogador, poderia mesmo, meter a porrada, nos seus adversários, até fazer eles caírem, ou até mesmo, chutá-los, para fora da pista, ou melhor, para a frente, de algum carro, que estivesse vindo, em sentido ao contrário, pois aqui, estamos em uma corrida ilegal, aonde, estes eventos, acontecem em ruas públicas, mas, foi em 1996, que a Electronic Arts, lançou para os PCs, Sega Saturno, e Playstation, são versões, praticamente, idênticas, da que havia sido lançado, originalmente, em 1994, para o 3DO, a versão de Playstation 1, e Saturno, foram as versões, que eu mais joguei, na época de locadora, e como se trata, de um game, extremamente divertido, e viciante, passei muitas horas, da minha adolescência, jogando o Road Rash, existem 3 modos, de jogo no início, são os modos, Big Game, o modo Trash, e o Mano a Mano, nesses modos, de jogo, você pode selecionar, seus pilotos, favoritos, na lista de pilotos, você também, pode verificar, o perfil deles, e todos os pilotos, aparecem como Gangster, obviamente, prontos para começar, seus passeios de moto, e também, com muita violência, uma das coisas, muito boa, neste Road Rash, é o modo Big Game, que é um modo, de estilo carreira, aqui, você pode escolher, seu personagem, qualificar, para jogar, as pistas, mais longas, e também, mais difíceis, ganhar dinheiro, vencendo, e subir de classificação, no outdoor, dos pilotos, pequenos detalhes, como conversar, com outros pilotos, no clube, são muito legais, e se você, não quer, perder tempo, no modo carreira, você, deve optar, pelo modo, trash, esse modo, é como, apenas, pressionar o botão, iniciar, e jogar, desde o início, você, começa a correr, com uma moto velha, ganhe dinheiro, vencendo as corridas, e compre mais motos, e melhore, embora, possa, vencer, jogando limpo, eu, recomendo, fortemente, você, sempre, trapacear, na corrida, quando puder, agarrar, socar, chutar, os oponentes, enquanto, você, dirige sua moto, é, pura diversão, você, também, pode, atingir as pessoas, em geral, nas estradas, no momento, que elas, estão, atravessando a rua, mas, isso, parecia, mais divertido, quando, éramos, jovens, O jogo apresenta, mais de 25 minutos, de vídeos em FMV, em que você, pode ver do início, e no final, cada corrida, e esses vídeos, são muito engraçados, e divertidos, a cena dos vídeos, depende da sua derrota, ou vitória, ou até mesmo, explosão da moto, se você ganhar, verá um tipo de vídeo, se você perder, verá outro tipo de vídeo, como perdedor, o gráfico, é excelente, para a época, o design, dos personagens, no menu, é muito hilário, existem, cinco pistas, percussoras, no jogo, com cinco localidades, diferentes, todos locais, da califórnia, The City, The Peninsula, Pacific Coastal Highway, Sierra Nevada, e a Napa Valley, definitivamente, teria sido, mais legal, se tivesse, mais pistas, se houvesse um modo, de tela dividida, para os dois jogadores, seria ainda melhor, mas, infelizmente, é um game single player, mesmo assim, Old Rash, é um jogo obrigatório, para qualquer jogador, de corrida, ou que adora, esmagar seus inimigos, além, dos obstáculos, e do trânsito, que você encontra, ao longo do caminho, também existe, policiais com motos, que irão, prendê-lo, se você bater, ou parar, perto deles, seja pego, e você terá, que pagar, uma multa, para participar, de mais corridas, se você bater, com muita frequência, sua moto, será destruída, forçando você, a pagar, pelos danos, o valor, que você deve pagar, depende da sua moto, que você está usando, depois de completar, as primeiras, cinco pistas, você terá, que correr novamente, quatro vezes, mas com a dificuldade, muito maior, caso consiga vencer, todos os circuitos, em todos os níveis, você ganhará, a taça, Road Rash, graficamente, Road Rash, é uma beleza, até hoje, e é claro, que para algumas pessoas, o jogo, pode até ser feio, mas para a época, foi lançado, depois que saiu, para o Saturn, Playstation, era um deslumbre, os gráficos, em 3D do game, são muito bem feitos, cada moto, tem cores distintas, e os cenários, são bem diversificados, e muito bem construídos, a animação, dos objetos, na tela, é boa, e a sensação, de velocidade, é excelente, algo que se destaca, em Road Rash, na parte gráfica, são as fotos, bem caricatas, dos motociclistas, e os demais, personagens do game, as fotos, seguem traços, bem humorados, o que ajuda, a amenizar, a violência, presente no jogo, os efeitos sonoros, do game, são todos, muito bem feitos, existem até, vozes, digitalizadas, a trilha sonora, traz músicas, bem variadas, das bandas, de grunge, da época, como, Soulb Garden, Palm, Hammerbox, Monster Magnetic, A jogabilidade, é simples, e prática, com mandos direcionais, o jogador, ao mesmo tempo, controla, a direção da moto, e também, usa o acelerador, e o freio, existe ainda, os botões, para dar chute, e socar, os adversários, em alguns personagens, do jogo, começa, com algum tipo, de arma, que durante as corridas, é utilizado, no lugar, do soco comum, certos inimigos, também, carregam, alguns brinquedinhos, e caso, o jogador, esteja desarmado, poderá também, tentar roubar, estas armas, para usá-las, eu costumava, jogar muito, esse jogo, antigamente, na locadora, na época, posso dizer, o quanto tempo, eu passei, jogando, esses games, agora, é legal, jogar, esse game, de corrida, modernos, com gráficos, que parecem, bem reais, e ter muitos, modos diferentes, mas, nenhum jogo, moderno, pode lhe dar, a sensação, daquele jogo, clássico, de quando você, era bem mais jovem, o ano, de 1995, nos trouxe, um dos novos, jogos, mais originais, da sega, o astal, o herói, que possui, longos, cabelos ruivos, sobrancelhas, espessas, o que parece, ser um macaco, lilás, e os antebraços, gigantescos, e algemas, quebradas, em cada pulso, enquanto ele, viaja, por uma terra, cheia de cristais, e criaturas, fantásticas, com seu, companheiro, uma, krakatua roxa, o jogo, de plataforma, em 2D, com sprites, desenhado a mão, e cores, vibrantes, diálogos, falados, dos personagens, astal, se destacou, por parecer, um jogo, de 16 bits, não apenas, em termos, de qualidade, técnica, mas, também, um título, não tão moderno, a história, diz a respeito, da deusa, Antoas, criando um mundo, conhecido como, quartilha, a partir de joias, ela então, povoa seu mundo, com duas pessoas, também feita de joias, Leda, que pode criar vida, e astal, que protege Leda, satisfeita com seu trabalho, Antoas dorme, logo, o deus demônio, gerado, cria, seu próprio ser, o Ghast, ele envia Ghast, para capturar, e aprisionar Leda, no fundo do oceano, astal, sempre, protetor, a persegue, e destrói o oceano, essa destruição, desperta Antoas, que derrota Gerardo, e Ghast, e exila astal, para a lua, e seu, oceano cídio, excessivamente zeloso, se é que isso existe, ela então, volta a dormir, e o jogo então, muda para um videoclipe, instrumental, onde astal, ainda está acorrentado, a lua, ouve Leda, gritar seu nome, e ele quebra, suas algemas, e retorna, ao planeta, para encontrá-la, uma vez lá, ele encontra, um grupo, de monstros joias, guardando, um curioso, pássaro roxo, em uma gaiola, embora não esteja, especificamente, interessado em salvá-lo, o pássaro, ele derrota as feras, e liberta o pássaro, que serve, como seu companheiro, indesejado, durante, todo o jogo, visualmente, o jogo é lindo, os sprites 2D desenhados a mão, são bastante coloridos, e altamente detalhados, com animação suave, e paletas alternativas, dependendo da iluminação do ambiente, o jogo também, aumentará e diminuirá, o zoom na ação, para mudar o foco, para escalar as criaturas, e os objetos, particularmente grandes, O mundo de Quartilha, é uma terra brilhante, de folhagem distorcida, e uma atmosfera nevoada, violentamente profunda, cada nível do Rio dos Sonhos, ao vale vulcânico, é um deleite de se ver, a música que é transmitida, é linda, os instrumentos de sopro, são muito calmos, e suaves, como uma canção de Ninar, ocasionalmente, a trilha sonora, muda abruptamente, levando você, a uma batalha, contra um chefe, com sutileza, de um salto, a voz de Astau, pode ser um pouco repetitiva, principalmente, seu grito alto, ao lançar os objetos, inimigos, mas, é o chamado de alerta, do pássaro, que realmente, vai te irritar, sempre que o pássaro, puder ser usado, centenas de vezes, por cada nível, ele emitirá um som, com várias notas, para alertá-lo, para pegar joias escondidas, ou quando estiver a oportunidade de atacar, quando você estiver com a saúde baixa. O level design dos níveis, é onde o jogo fica um pouco estagnado, apesar de sua beleza estética, os níveis são incrivelmente simples, da esquerda para a direita, basta dizer, que a principal falha do jogo, é que ele é extremamente linear, outra grande queda, do decorrer do combate, é bastante simples, a maioria dos inimigos, pode ser derrotada, rapidamente, com um simples arremesso, soco, ou rajada de ar, muitos, não atacarão, a menos que a astal, entre na direção deles, pois, mesmo pulando em cima, da maioria deles, não causará, nenhum dano, ao nosso herói, caso a astal sofra algum dano, seu amigo pássaro, pode ser chamado, para entregar, frutas deliciosas, para restaurar a parte, ou toda a sua saúde, dependendo da cor da fruta, se a astal ainda for derrotado, ele poderá continuar, mas desde o início das fases, em outras palavras, o desafio vem mais do tempo, dos saltos, e da memorização, dos padrões de ataque, do que de qualquer outra coisa, algumas das fases posteriores, e dos chefes, são bastante desafiadores, especialmente, a batalha contra a Ghast, mas mesmo, essas coisas, se tornam bastante previsíveis, após, alguns projéteis, o jogo não é fácil, por assim dizer, mas pode ser vencido, sem muita frustração, ao longo de uma ou duas horas, de jogatina. Apesar dos visuais deslumbrantes, e jogabilidade, bastante simples do jogo, o game infelizmente, não vendeu como esperado, as possíveis explicações, são que em 1995, jogos como Donkey Kong Country 2, e Killer Instinct, despertaram, o interesse dos jogadores, em gráficos gerados, por computadores, da Silicon Graphics, também, ocorreu, em um momento, em que, novos jogos poligonais, totalmente em 3D, estavam apenas começando, a se tornar populares, alguém poderia presumir, que o Saturno, deveria ter mais títulos, 3D, pré-renderizados, do que seu, predecessor em cartucho, mas apesar da aparência, bonita de Astal, ele era, bastante simples, em comparação, com o Vertoman, por exemplo, um dos principais pontos, contra, foi a criticada, data de lançamento, surpresa, do Sega Saturno, nos Estados Unidos, com Astal, sendo um dos poucos, jogos disponíveis, 4 meses antes, do sistema chegar, ao mercado, muitos, não tinham, os 400 dólares, para comprar o console, ou não planejavam, comprá-lo, tão cedo, e o Playstation, era mais barato, e estava apenas, alguns meses, de distância, muito simples, não se preocuparam, com Saturno, sem mencionar, que algumas lojas, não vendiam a máquina, em protesto, ao lançamento, limitado, surpresa da Sega, que foi, um vacilo, irreparável, para a época, o jogo, é a única, aparição, de Astal, no mundo, dos videogames, outros personagens, esquecidos da Sega, fizeram, aparições, ocasionais, desde a inclusão, de Alex Kidd, em Sega Superstar Tennis, até Bonanza Bros, em Sonic, Sega All Stars Racing, até o He-Star, ao Sega Gagá, muitos personagens, antigos, ocasionalmente, apareceram, nesses jogos, Astal, infelizmente, não apareceu, e estranhamente, o jogo, foi enterrado, e muito estranho, eu, infelizmente, também, não posso explicar, porque isso aconteceu, talvez, o mundo dos jogos, não se lembre de Astal, mas o artista, de quadrinhos, Patrick Space, ou Speziani, parece lembrar, ele fez uma série, de participações especiais, escondidas, nos painéis, dos quadrinhos, do Sonic e the Hedgehog, fazendo com que, os leitores, que viram Astal, se perguntassem, o que e quem era aquele personagem deveria ser, seja qual for o motivo, pelo qual o jogo foi esquecido, apesar de sua relativamente simplicidade, Astal é um título divertido, que realmente mostra, o poder 2D, do Sega Saturno, como o jogo está disponível, apenas para o Saturno, você nunca poderá jogá-lo, em outra plataforma, a menos que a Sega, decida relançá-lo, em algum lugar, o que é uma pena, personagens encantadores, podem não ter sido caras radicais, e desapareceram na, obscuridade, junto com o bug, do Saturno, Clockwork Nights, mas certamente, criaram um jogo divertido, mesmo que fosse, um jogo que você venceria, em uma tarde, e possivelmente, nunca mais jogaria. X-Men vs Street Fighter, foi o primeiro jogo de luta, crossover da Capcom, e causou um alvoroço, durante seu lançamento, joguei muito grandioso, Street Fighter 2, nos fliperamas, durante toda a minha infância, e depois fui para a série, Street Fighter Alpha, na minha adolescência, e veio também, o X-Men, Children of the Atom, e então, quando saiu, X-Men vs Street Fighter, nos fliperamas, fiquei hipnotizado, com a radicalidade, desse novo jogo, neste novo jogo, de luta 2D, os personagens de Street Fighter, se juntam, aos personagens do X-Men, em uma batalha, de dois contra dois, é um caos intenso, os personagens do jogo, se assemelham, às encarnações, dos jogos anteriores, mas praticamente, todos os movimentos, de saltos, e combos especiais, são super dimensionados, ainda me lembro, da primeira vez, que joguei, o X-Men vs Street Fighter, no fliperama, eu fiquei semanas, fissurado, nesse game, até me esqueci, de ir na locadora, de videogames, possivelmente, o melhor exemplo, de como Saturno, era o lugar, para os jogos 2D, autênticos, do fliperama, o X-Men vs Street Fighter, aproveitou ao máximo, o cartucho de 4M de RAM, para manter a ação, do jogo, e o modo Tag Team, sem interrupções, além de não existir, loadings, os sprites, eram tão grandes, e bonitos, quanto a versão de arcade, da Capcom, se você tentar jogar, essa versão de Playstation 1, perceberá, rapidamente, o qual limitado, o Playstation é, em termos de jogos em 2D, de fato, como não fosse pouco, tiraram toda a animação, de sprites, e ainda ficou deprimente, o suficiente, para ficar quase, injogável no Playstation 1, que nem sequer, oferece o recurso Tag Team, que era um dos principais, motivos de venda, do jogo, Do ponto de vista artístico, X-Men vs Street Fighter, é colorido, e ousado, como mencionei antes, o jogo, se baseia, nos mesmos fundamentos, de Street Fighter Alpha, e X-Men, Children of the Atom, Essa mistura, dá um toque mais dramático, e eu ainda argumentaria, que X-Men vs Street Fighter, é mais visualmente, atraente e fluido, do que Marvel vs Capcom, e praticamente, todos os outros, crossovers da Capcom, que saíram, posteriormente, os jogos anteriores, parecem mais atualizações, e não jogos frescos, ou polidos, como X-Men vs Street Fighter, Graças ao cartucho, de 4 Mega de RAM, do Saturno, que é necessário, para rodar esse poste, no Saturno, todos os quadros, de animação, foram reproduzidos, com precisão, e todos os backgrounds, parecem nítidos, e detalhados, e foram tão importantes, quanto a troca contínua, de personagens, sem um lapso, de ação momentâneo, como foi no caso, do esforço anterior, da Capcom, Os movimentos dos personagens, são tão suaves, e fluidos, o que é evidente, pela maneira realista, como eles respiram, e flexionam seus corpos, mesmo quando estão parados, do ponto de vista gráfico, esse porte do Saturno, é praticamente indistinguível, do original do fliperama, se você já jogou, Marvel vs Super-Heroes do Saturno, sabe quanto tempo, de carregamento, pode ser longo, e torturante, para alguns na época, bem, graças novamente, ao cartucho de RAM, de 4 Mega, o tempo de carregamento, desapareceram, no X-Men Vestid Fighter, as vezes, esse recurso, por si só, já é suficiente, para fazer, esquecer, que está jogando, em um console, o que parece, que você está jogando, no arcade, ou emulado, no Mami, os gráficos, não são a única coisa, que foi bem preservado, neste porte de Saturno, a qualidade do áudio, também é excelente, ao contrário, de outros portes, da Capcom, não há nenhum defeito, ou efeito sonoro, estranhos, como existe, no Marvel Super Heroes, em vez disso, o áudio, de X-Men Vestid Fighter, é um som, muito nítido, e limpo, as músicas, principalmente, são remixadas, de jogos, anteriores, já existentes, são músicas, divertidas, mas, nada de especial, as faixas, de, Dente de Sabre, Gambit, e Vampira, são as únicas, músicas originais, do jogo, como sempre, o controle, é praticamente, perfeito, o controle de Saturno, que por acaso, é um dos melhores, controles padrão, para jogar games, de luta, como na maioria, dos jogos, da Capcom, mais antigos, os controles, são muito rígidos, e responsivos, vale ressaltar, que você pode, atribuir, três chutes, ou três socos, qualquer um, dos botões, de ombro, embora isso, seja, ótimo, para iniciantes, que desejam, de maneira mais fácil, fazer alguns combos, mas, isso leva, ao pressionamento, dos botões, e afastar você, de algum desafio maior, a maioria, dos fãs, de jogos de luta, em 2D, provavelmente, conhece, os conceitos, básicos, da jogabilidade, no entanto, X-Men Vestade Fighter, foi o primeiro jogo, a trazer o elemento, tag team, para jogos em luta, em 2D, esse elemento, aprofunda um pouco, a jogabilidade, pois permite, que o jogador, coloque, outro lutador, saudável, em jogo, enquanto seu outro herói, estiver com pouca saúde, além disso, os lutadores, machucados, que estão fora, podem se recuperar, parcialmente, sua saúde, fora da tela, uma vez, que a barra de super, estiver totalmente, carregada, os dois personagens, poderão combinar, seus ataques, para um incrível, jogo de equipe, O sistema, de tag team, também permite, que você tenha, um pouco mais, de variedade, de estratégia, escolhendo, dois, dos seus personagens, favoritos, em vez de um, você pode, escolher um bruto, como Zangeth, ou Juggernaut, ao pegar, personagens, mais maníacos, por projetos, como Cyclope, ou Ryu, este, foi um dos lançamentos, exclusivos, do Japão, para o Saturno, não é um título comum, geralmente, esse jogo, é muito caro, dependendo, de qual completo, você deseja, o pacote, mais completo, que inclui, uma caixa de papelão, extra, com cartucho, de 4 mega de RAM, pessoalmente, eu queria ter, um desses hoje, em dia, mas fica, inviável, para mim, infelizmente, então, como X-Men vs Street Fighter, aguenta, seus colegas, mais nobres, como Marvel vs Street Fighter, Marvel vs Capcom 1 e 2, pessoalmente, X-Men vs Street Fighter, é o meu favorito, embora a seleção, de personagens, seja bem pequena, em comparação, aos outros, a jogabilidade, do estilo gráfico, parece bem superiores, embora eu, não possa defini-los, em um aspecto, X-Men vs Street Fighter, parece ter, mais fluidez, no Marvel vs Capcom, os sprites, e os controles, são mais rápidos, e o resultado, disso, é uma experiência, menos agradável, em Marvel vs Capcom 2, melhorou um pouco, nos sprites, tinha uma enorme lista, de personagens, mas, exagerou nos combos, e a música, simplesmente, não é lá das melhores, então, se você está procurando, um crossover, de respeito, e mais equilibrado, e agradável, mas se você, não se importa, em ter uma lista, menor de personagem, X-Men vs Street Fighter, é um ótimo lugar, para começar, a jogar, os crossovers, da Capcom, Marvel Super-Heroes, vs Street Fighter, foi desenvolvido, e publicado, pela Capcom, o jogo, foi lançado, pela primeira vez, como um, jogo de arcade, em 1997, em seguida, recebeu, o porte, para o Sega Saturno, em 1998, enquanto, o X-Men vs Street Fighter, estava fazendo, a galera, se divertir, com os jogos, de luta, em 2D, mais emocionantes, já feitos, naquela época, e desfrutando, de um amplo, grande sucesso, nos fliperamas, e no Sega Saturno, os fãs da Capcom, ficaram chocados, em êxtase, em ouvir notícias, sobre uma nova sequência, chamada, Marvel Super Heroes, vs Street Fighter, com o nome, com esse, cruzamento épico, entre duas empresas, parece que agora, é maior do que nunca, com potencial, ainda maior, o game, apresenta uma lista, de personagens, atualizada, uma nova tela, de seleção, de personagens, emocionante, trazendo heróis, icônicos, da Marvel, para lutar, com os guerreiros, do Street Fighter, basicamente, Marvel Super Heroes, vs Street Fighter, não é muito, diferente, do X-Men vs Street Fighter, mas oferece, uma variedade, de novos conteúdos, e uma nova, atualização, do sistema de jogo, que inclui, vários novos movimentos, para os personagens, que retornaram, como novos combos, a mecânica, de assiste ataque, que permite, que os personagens, e parceiros, entrem durante o jogo, para fazer, um ataque rápido, ou um movimento especial, adicionando, novas estratégias, e possibilidades, de combo, e tag team, um ritmo, bem acelerado, a jogabilidade, parece, muito fluida, e rápida, com um rápido, ataque, assistido, agora, sua disposição, a jogabilidade, as possibilidades, de combo, nunca, pareceram, tão abertas, O equilíbrio, dos personagens, como um todo, foi melhorado, dessa vez, não tendo, mais, aqueles combos, infinitos, quebrados, de X-Men, vs Street Fighter, foram removidos, nessa versão, no entanto, alguns jogadores, encontraram, alguns novos, combos, infinitos, para este jogo, que é, lamentável, no entanto, o jogo, é muito divertido, de se jogar, a qualidade, em geral, do game, é magnífica, mas, também, se destaca, por si só, um estilo de arte, trilha sonora, únicos, o jogo, também, extrai um novo, locutor, que na verdade, rouba a cena, com seu entusiasmo, e carisma, o locutor, do jogo, grita, apaixonadamente, o título completo, dos super movimentos, de cada personagem, durante um super combo, não tenho certeza, se algum outro, locutor, de jogos, de luta, poderia chegar, no nível, de hype, desse cara, junto com o novo tema cativante, de seleção de personagens, os lutadores receberam novas músicas, muito das músicas, são definitivamente cativantes, e consegue se adequar muito bem, ao ritmo do jogo, depois que um personagem é nocauteado, a música muda de tema, quando seu parceiro entra em ação, assim que ele, entra na luta, ainda é um efeito legal, os cenários, foram redesenhados a mão, mas, foram ajustados, visualmente, com novos efeitos, de iluminação, cores, e detalhes, de plano de fundo, quem não gostaria, de juntar, Ryu, e Homem-Aranha, e brigar, Zangief, e Hulk, este jogo, foi a primeira vez, que esses confrontos, dos sonhos, aconteceram, a Capcom, estava dando, grandes avanços, em seu legado de crossover, embora a inclusão, de icônicos, e populares, da Marvel, seja uma, das melhores partes, do jogo, uma das maiores falhas, do jogo, é obviamente, a remoção, de muitos personagens, das edições anterior, tanto quanto, do lado da Capcom, quanto quanto, do lado da Marvel, mas quando se trata, em 2D, Saturno ri por último, a suportar, o cartucho, de 4Mega, de RAM, Marvel Super Heróis, versus Street Fighter, junta-se, a uma coleção, de conversão, de jogos, de luta, perfeito, para o console, com o controle, do Saturno, ainda fica, ainda mais perfeito, assim, fazem todos, os movimentos, do jogo, até mesmo, com fidelidade, e tudo, é muito responsivo, as versões, arcade, e Sega Saturno, do jogo, compartilham, o modo arcade, e o modo versus, no modo arcade, o jogador, luta contra, ondas de equipes, controlada, pela CPU, culminando, em uma penúltima, batalha, contra o apocalipse, que apareceu, anteriormente, como o chefe, do X-Men, versus Street Fighter, ao derrotar o apocalipse, o jogador, deve vencer, o chefe final, o temido, Cyber Akuma, graficamente, o jogo, é muito, mas muito bonito, os sprites, são extremamente, bem animados, e os planos, de fundo, são repletos, de movimentação, dando ao jogo, uma aparência, agradável, e bem movimentada, a RAM, adicional, garante, que cada quadro, da versão do arcade, seja exibido, no Saturno, então, uma conversão, perfeita, do modo arcade, e isso, nós já sabemos, ainda consegue ser, um game, muito divertido, e tem também, Norimaru, o personagem exclusivo, da versão japonesa, do game, além dos personagens, normalmente selecionáveis, também, existem, sete personagens, ocultos, ou secretos, primeiro, vem o Shadow, que é o Nash, ou Charlie, um Street Fighter, com alguns novos especiais, e um novo visual, bem legal, Mega Zangeth, uma versão poderosa, do lutador, apenas com uma paleta, de cores estranha, fazendo Yoga Flame, e alguns especiais, muito poderosos, o Mega Zangeth, não pode usar defesa, em vez disso, ele tem uma super armadura, e não pode ser lançado, em comba aéreo, Sunset Burning Sakura, essa versão, é mais próxima, do original, do Street Fighter Zero 2, apenas com alguns, movimentos retirados, de Evil Ryu, o agente dos Estados Unidos, é uma troca de paleta, do Capitão América, e é exatamente, como ele é, apenas um pouco mais rápido, o Homem-Aranha blindado, tem como uma cor, preto e branco, e sofre menos danos, mas também, causa menos dano, em seus ataques, e o último personagem oculto, é o Mesh Gouki, também conhecido, como Cyber Akuma, ele pode, pode ser jogado, nessa versão também, mas você deve, vencer, o jogo, de várias maneiras, para acessá-lo, primeiramente, eu gostei muito, de Marvel Super Heroes, versus Street Fighter, quase tanto, quanto, X-Men Vestity Fighter, no início, o jogo, parecia uma repetição, preguiçosa, e é, claro, que foi triste, ver a maioria, dos meus personagens, favoritos, de X-Men Vestity Fighter, que não retornaram, mas rapidamente, eu aprendi, a apreciar o jogo, por vários motivos, por ser muito divertido, e ainda, muito bonito, até hoje, e os novos personagens, tem a chance, de brilhar, em retrospecto, não sabíamos, o qual bom, os jogos de luta, de duplas, em 2D, da Capcom, estavam prestes a ficar, mas em 1997, e 1998, Marvel Super Heroes, versus Street Fighter, foi uma ótima coisa, que se vê, bem acontecendo, na nossa frente, definitivamente, foi um trampolim, que tornou, possível, jogos anteporais, que foram lançados, posteriormente, bom, ando nessa, não deixe de, curtir, compartilhar, o nosso conteúdo, do canal, vejo que tem, bastante gente, que assiste, nossos vídeos, e não está, inscrito no canal, galera, bora aí, clicar em se inscrever, ativar o sininho, para receber, todas as notificações, do canal, e valeu, falou, até a próxima, e fui.